ordinária da 19ª legislatura. Suspendo a reunião para ajustes internos, um minutinho, por favor. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater, por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a Campanha Nacional do Dezembro Vermelho, as políticas públicas de assistência e prevenção do HIV AIDS, bem como a importância do enfrentamento do preconceito, da discriminação e da exclusão social das mulheres que vivem com HIV. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidados, os seguintes convidados. Ela, que também é proponente dessa nossa audiência, representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas de Minas Gerais, Eliana Moura. Convido também a ela, que é enfermeira, coautora do TCC, Qualificação de Profissionais de Saúde na Assistência a Mulheres, Gestantes e Puérperas, com diagnóstico positivo para HIV AIDS, Marcilane Aparecida Pereira Pinto. Convido ainda a coordenadora de saúde sexual e atenção a ISTs, AIDS, Hepatites Virais, Cristiane Hernandes. Convido ainda, coordenadora do programa BH de mãos dadas contra a AIDS, Priscila de Moura Franco. Convido também a tomar assento conosco o coordenador técnico da rede de academias Pratique Fitness e mestre em nutrição biológica para soropositivo HIV, Alexandre Domingos Vaz. Convido também ela, que está aqui na condição de representante do Secretário de Estado de Saúde e também da Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas, ela é coordenadora do IST AIDS e Hepatites Virais do Estado de Minas Gerais, Mayara Marques de Almeida. Obrigado. 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 Um dos comentários. Ela surgiu do início da nossa articulação de um programa institucional aqui da casa chamado Sempre Vivas, organizado pela Assembleia Legislativa de Minas e também pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, onde nós estamos construindo o Dia Internacional da Mulher do ano de 2023. A gente já inicia a preparação para essa data sempre no ano anterior, porque quando a gente retoma as atividades da casa em fevereiro, já fica muito em cima da data, que é em março, então não dá tempo. Então, no bojo das discussões do Sempre Vivas 2023, que inclusive traz como tema para o ano que vem, viver é mais que sobreviver, numa luta constante nossa das mulheres, o viver com qualidade de vida, com plenitude nos direitos e nos desejos que todas nós temos, nós recebemos a Eliana Moura em uma dessas reuniões preparatórias para o Sempre Vivas e dentre as diversas temáticas que foram apresentadas para o nosso debate de políticas para as mulheres, a Eliana apresentou a preocupação e a necessidade de discutirmos com maior profundidade a questão do impacto do HIV e AIDS na perspectiva das mulheres e na interface com outras políticas públicas. Então, eu queria muito te agradecer, Eliana, por ter nos provocado para esse debate. A gente já está, a gente estava no finalzinho do mês de novembro, já quase chegando nessa celebração importante do Dezembro Vermelho, onde toda a sociedade tem a sua atenção chamada para a importância da questão da AIDS, do HIV, da busca por mais respeito, por mais dignidade às pessoas, por um melhor acompanhamento nos postos de saúde, na assistência social. E aí eu falei com a Eliana, eu falei com a Eliana, vamos então aproveitar essa oportunidade e provocar uma audiência para a gente poder trazer essa realidade para ser debatida na Assembleia e a partir daí a gente construir alguns outros caminhos, inclusive com a presença do Estado, para nos fortalecer. Então, a audiência surge. Nesse sentido, eu protocolei uma solicitação para que a Assembleia Legislativa possa, durante o mês de dezembro, iluminar a sua fachada com a cor vermelha, para que, a partir da Assembleia, a gente também chame a atenção da população para a campanha do dezembro vermelho e a gente tem feito isso em outras campanhas, tem sido muito positivo, porque a Assembleia é um marco político importante aqui na nossa cidade, que ecoa para o Estado como inteiro, como um todo. Então, nós teremos aí, nos próximos dias, a fachada iluminada com a cor vermelha em menção ao dezembro vermelho, uma das nossas iniciativas. Eu trouxe aqui algumas considerações para contextualizar mesmo a nossa população e todos e todas que estão aqui participando conosco, inclusive aproveito para registrar que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pode também ser acompanhada por outros canais de comunicação da casa, inclusive pelas redes sociais do meu mandato. Dezembro vermelho é uma campanha nacional de prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho, campanha instituída pela Lei 13.504 de 2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV, AIDS e as demais infecções sexualmente transmissíveis, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, de modo integrado em toda a administração pública, com as entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais. Primeiro de dezembro, amanhã, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, primeiro de dezembro, foi constituído em 1988 pela Organização Mundial da Saúde, como uma data simbólica de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de AIDS. A Organização Pan-Americana de Saúde explica que essa data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde global. Então, eu trouxe, sim, essas informações iniciais para a gente poder contextualizar. É importante a gente destacar que no Brasil, as desigualdades que impactam a resposta ao HIV de diferentes formas, ela é grande, né? Os dados do boletim epidemiológico AIDS HIV de 2021 trazem luz sobre o impacto do racismo estrutural e das desigualdades ao indicar uma tendência pela qual as pessoas negras são particularmente afetadas pela pandemia de HIV. Depois, nas falas de vocês, vocês podem nos ajudar se tiverem esses dados. Quando considerados os casos notificados de AIDS entre 2010 e 2020, uma década de estudos, foi observada uma queda de 9,8% na proporção de casos entre pessoas brancas. Entretanto, no mesmo período, a proporção entre pessoas negras foi na diferença oposta, com um aumento de 12,9%. No caso dos óbitos causados por doenças decorrentes da AIDS, a mesma desproporção existe, ou seja, há mais registros de óbitos por AIDS de pessoas negras. Entre 2010 e 2020, houve uma queda de 10,6% na proporção de óbitos de pessoas brancas e um crescimento de 10,4% de pessoas negras. O estigma, a discriminação e a criminalização da população-chave, travestis, pessoas trans, gays e homens que fazem sexo com outros homens, profissional do sexo, pessoas em privação de liberdade e pessoas que fazem uso de drogas injetáveis representam uma barreira para o seu acesso ao serviço de HIV, custando vidas e impedindo o mundo de atingir as metas acordadas para o fim da AIDS. Novamente aqui uma atenção para esse problema grave que nós temos de discriminação, criminalização, desrespeito, as pessoas com AIDS. No Brasil, a UNAIDS, que é uma instituição que trabalha esses dados e que trabalha com as pessoas com AIDS, defende uma atenção, defende que uma atenção especial deve ser dada também às juventudes, levando em conta os diferentes ambientes urbanos, rurais e periféricos, além das comunidades quilombolas e indígenas. Dados públicos indicam que novas infecções pela HIV têm crescido justamente entre a população jovem, entre 15 e 24 anos. A instituição defende que devem existir mais ações de educação e comunicação sobre infecções sexualmente transmissíveis e sobre prevenção, diagnósticos e tratamento do HIV e AIDS específicas para as juventudes, em ênfase com os jovens em condições de maior vulnerabilidade. Outro elemento importante para a nossa discussão aqui é o perfil mais vulnerável da nossa sociedade. Outro efeito das desigualdades sobre a resposta do HIV e AIDS apontado neste relatório é a masculinidade tóxica ao desencorajar os homens de procurar os cuidados de saúde. Enquanto 80% das mulheres vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento em 2021, essa proporção baixa está para os homens, 70%. Então, a gente ainda precisa trabalhar também essa conscientização dos homens da importância de procurar os médicos de cuidar da sua saúde. Ainda há um tabu muito grande para a gente superar. Enquanto mais de três quartos dos adultos vivendo com AIDS, com HIV, estão em estão em terapia antirretrofiral, apenas pouco mais da metade das crianças na mesma situação tomam os medicamentos que salvam vidas. As consequências são mortais. Em 2021, as crianças representavam apenas 4% de todas as pessoas vivendo com HIV, mas foram afetadas por 15% de todas as mortes relacionadas à AIDS. Racismo e falta de capacitação fazem com que 27% dos brasileiros com vírus ainda não recebam tratamento percentual alto, 27%. em um outro estudo mostra que 1.784 pessoas com o vírus do HIV mostra que 64% já sofreram algum tipo de discriminação, 46% por meios de comentários de familiares, vizinhos e amigos e 25% por assédios verbais e 20% perderam fonte de renda ou foram rejeitados em uma oferta de emprego. Só um minutinho, gente, por favor. Obrigada. De acordo com a previsão orçamentária, em 2023, de 2023, o programa HIV AIDS pode perder 407 milhões. Os investimentos atuais para o enfrentamento do HIV, tanto no Brasil quanto em outros países, já não são suficientes para acabar com a ameaça que a AIDS representa em nível mundial. Então, gente, eu estou trazendo esses dados aqui, frutos de várias pesquisas, de históricos, para embasar um pouco a nossa reflexão, o nosso debate e também sabermos com o Estado de Minas Gerais como que anda esse trabalho por aqui para que nós possamos avançar diante de uma grande preocupação que não é apenas de Minas Gerais, não é apenas o Brasil, é uma preocupação mundial. E nós vamos fazer essa discussão, esse debate aqui com um recorte na perspectiva das mulheres. Então, para iniciar o nosso debate, eu quero convidar aqui, ela que também é coautora desse requerimento, é representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas de Minas Gerais, Eliana Moura, para suas considerações. Tá, Eliana? Fica à vontade, pode puxar aquele microfone. Pode ficar à vontade. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a deputada de ter aceitado esse em tempo recorde essa audiência que a gente foi para conseguir datas e tudo mais, mas a gente conseguiu, a gente está aqui e eu estou muito feliz por estar representando o movimento social que nesse momento está muito fragilizado, muito fragmentado e a gente precisa se unir porque somos nós os pilares que fomos um dia de resposta, referência mundialmente, nós, movimentos sociais e pessoas vivendo com HIV, somos esses pilares de construção, a gente não está, não quer só estar assistindo as políticas serem elaboradas e entregues para a gente, a gente quer participar da elaboração dessa política, construir junto as políticas e participar da implementação dessas políticas, a gente quer voltar a ser referência mundial, estadual, que a gente nunca foi e municipal, que a gente também já foi de resposta, então assim, para isso a gente precisa se unir, né, governo, trabalhadores e movimento social. A gente, eu queria que nessa mesa também tivessem outras mulheres vivendo com HIV, mas a gente sabe da dificuldade que é dar a cara, ter visibilidade, não é fácil, e antes de eu começar a falar, eu queria saber se é possível passar os dois vídeos, que aí em cima desses vídeos eu vou falar, né, e a gente vai começar a entender um pouco como que é difícil para uma mulher vivendo com HIV AIDS ainda, com diagnóstico de HIV, ainda sofre preconceito, ainda sofre racismo, machismo, e aí o que nos vulnerabiliza, né, é discriminação. Está sem som. Um probleminha técnico. Se quiserem, eu continuo falando até vocês resolverem aí. Aí vocês dão ok quando puder. A hora que tiver o vídeo ok, vocês sinalizam aqui para a gente, por favor. Pode seguir. Então, a gente tem pelo Ministério da Saúde a prevenção combinada, né, que são várias estratégias de prevenção para além do uso do preservativo. E o município de Belo Horizonte vem trabalhando bastante tais estratégias, né, e tentando divulgar para os profissionais principalmente da ponta como que funciona, como que acessa essas estratégias. E o BH de Mãos Dadas, o programa, ele é um importante canal de divulgação dessas estratégias, né, a gente vai levando formação para os profissionais e divulgando para os profissionais principalmente da ponta que não tem acesso. e aí a gente solicitou para o Ministério e como Ministério ele tinha alguns critérios, né, e a mulher não entrava numa dessas estratégias que é a PREP, que é a proflexia pré-exposição. E a gente entende que nós mulheres, algumas mulheres precisam de ter acesso, sim, porque por várias questões a gente não consegue negociar o uso da camisinha, a gente fica vulnerável a se infectar pelo HIV. E uma delas é a violência. Então, insistente, né, discussão com o Ministério eles entenderam que a PREP é para quem dela necessite. Então, a gente entende que tem o público mais vulnerabilizado que são profissionais do sexo, travestis, público jovem gay, a vulnerabilidade é muito maior, mas que tem mulheres que têm uma vulnerabilidade, sim, e que o profissional tem que entender essa vulnerabilidade, avaliar essa essa vulnerabilidade e inserir essa mulher para também fazer uso de PREP. Então, essas foram uma das demandas que a gente conseguiu construir junto com o Ministério da Saúde. Outra questão também que a gente percebe é o acolhimento com o julgamento, com o juiz de valor, e a gente percebe isso muito ainda pelos profissionais da saúde, né, e em vários outros setores. E a gente precisa qualificar esses profissionais, sensibilizar esses profissionais com questão que refere ao respeito, né, a história de cada um, as diversidades. Então, é importante esse respeito até para que tenhamos que construir um vínculo, né, porque com o vínculo é mais fácil a gente trabalhar a questão da prevenção, das vulnerabilidades, refletir em que momento está mais vulnerável, a importância da prevenção, entre outras questões. A gente vai falar um pouco também, a Márcia vai trazer, a Márcia vai trazer uma pesquisa aí com relação à gestação com HIV, que é uma coisa que ainda nos preocupa muito também. A gente quer uma gestação, né, um pré-natal, humanizado, que também respeite essas mulheres, após o nascimento do bebê, que essas mulheres também se sintam acolhidas. Então, eu vou parar um pouquinho para passar o vídeo, que em cima do vídeo eu vou trazer mais elementos. Oi, sou portadora de HIV por uma transfusão vestigal da minha mãe. Foi descoberto em mim quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha quatro anos. Os médicos foram investigar porque poderia ser uma possibilidade na qual foi concluída. Minha avó começou o tratamento em Minas, Logo após fomos para São Paulo e de lá para cá eu continuei o tratamento semestralmente, trimestralmente. Eu morei em São Paulo até os meus 11 anos. Depois eu vim para BH continuei o tratamento lá. Aí agora tem um ano que eu faço tratamento aqui em Minas. Depois minha avó faleceu então eu preferi ficar mais por aqui mesmo. Ela que gostava do meu tratamento lá em São Paulo não queria que eu mudasse. Sempre me preservando não queria que eu falasse da doença. bom o vírus na minha vida ele sempre foi reservado. Muitas pessoas da minha família não sabem são os mais importantes como padrinho uma tia minha avó que hoje está entre nós mais já faleceu também. E eu continuei meu tratamento até hoje. Faço consultas periódicas ou nos meus médicos tomo meus remédios todo dia. É um coquetel somente. E eu passei por várias fases do líquido quando é criança depois a transferência com o comprimido e hoje é só um comprimido que é todo e pronto. Para mim o vírus ele não me adoeceu. Ele não me deixou triste não me deixa deprimida. O vídeo tem que ser curto quem quiser saber mais pode entrar em contato comigo ou ele não tem meu contato. pra eu falar um pouco mais. Mas em trabalho faculdade escolas nunca passei por nenhum preconceito até porque foi muito resguardado essa questão da minha vida. Quando eu digo resguardado acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Quando eu digo resguardado é porque pra mim é bom era um tabu não não se falava não não se tomava o remédio nas frente das pessoas ela não me contou ela foi uma descoberta sozinha quando eu já tinha 15 anos ela tinha medo da minha reação ela tinha medo de eu sair espalhando a questão do vírus e foi quando eu descobri foi muito complicado que eu achava que eu ia morrer do mesmo jeito da minha mãe morreu eu achei que eu ia morrer também mas hoje eu tenho um relacionamento de 4 anos é muito livre ele também faz exames periodicamente e é isso antes de passar o outro eu queria só fazer algumas pontuações ela é uma jovem que nasceu com HIV transmissão vertical eu queria ter uma jovem de transmissão vertical aqui que é um tema super invisibilizado as pessoas não falam desses jovens ninguém sabe como que é a vida desses jovens e ela fala um pouquinho a maioria desses jovens descobre na adolescência porque a família tenta proteger ao máximo durante a fase da infância tanto que ela fala ali que ela foi resguardada com medo dela contar dela divulgar e ser discriminada a gente tem uma jovem agora eu esqueci o nome da cidade que tem HIV e o filho dela não nasceu com HIV e descobriram na escola eles queriam tirar o filho dela da escola quando descobriram então são coisas que a gente sabe que acontece no interior as coisas são bem complicadas e aí quando essa jovem fala que ela foi descobrindo na adolescência porque na adolescência eles começam a questionar que remédio é esse que eu tomo por que eu estou tomando e aí a família tem que contar muitos deles a conversa foi junto com o médico então assim eles não conseguem elaborar então tem muitas dificuldades ela consegue hoje ter uma vida bacana ela fez uma faculdade que está fazendo se não me engano e tem um relacionamento soro diferente parceiro dela o namorado dela não tem HIV mas eles fazem teste igual ela falou ali com frequência mas não é a realidade de todos os jovens a gente tem jovens aí que perderam a família e foram morar num abrigo aí com 18 anos eles são mandados tem que sair e muitos deles caem aí vão viver em situação de rua usuários de droga a gente tem em São Paulo dois que faleceram porque abandonam o tratamento então é muito complicado então é uma realidade que a gente tem que estar conversando e tem que estar avaliando dessa juventude aí que nasceu com vírus que não teve escolha e que perderam pais e que avós se criaram e que criaram sem saber muito também então assim é uma realidade que eu me preocupo muito e a gente tem nacionalmente dentro do movimento da cidadãs a Rafaela que nasceu de transmissão vertical e ela vem pontuando isso muito e por isso sim que eu fiz esses vídeos porque embora eu possa falar mas não é o meu lugar de fala e eu gosto que as pessoas ouçam as pessoas que vivenciam para entender como que é essa realidade pode passar o segundo por favor eu sou uma mulher negra 41 anos há 16 anos vivo com HIV e durante um longo período eu sofri discriminação racial e por ser de periferia através de um grupo a qual eu faço parte eu descobri várias coisas a quais eu tenho direito inclusive vacinas e o meu infectologista nunca me passou isso quando eu fui questionar o porquê ele nunca me disse que eu tinha direito às vacinas ele pediu para que ele me retilasse do consultório dele quando eu perguntei a ele porque ele nunca tinha me dito que indetectável não é transmissível ele disse que que ele não gosta de falar porque no caso a gente engravida sai por aí transando e depois engravida e volta lá para ele cuidar como aconteceu comigo há 12 anos atrás né que eu tive um abandono porque eu achava um remédio muito forte passava muito mal abandonei aí eu engravidei que eu tenho uma filha de 12 anos engravidei voltei pedi né que eu queria voltar ao tratamento então ele resume que eu vou fazer isso vou sair daí transando não nunca me receitou uma vacina que a gente tem direito por ser portada do vírus a gente tem direito a vacina e ele nunca fez questão de me dizer sobre e ele e hoje em dia eu entendo que a forma a qual ele falava comigo a todos esses anos é uma forma discriminativa por causa da minha cor por causa da minha origem né porque eu sou de periferia e ele julga me julga através da minha cor e da eu ser da periferia eu me sinto discriminada racialmente e por por ser de periferia esse vídeo ficou um pouco baixo mas eu vou falar um pouco do que essa dessa usuária falou ela é uma mulher negra periférica ela trata num serviço público de Belo Horizonte cujo profissional de saúde infectologista que atende ela sempre discriminou sempre tratou mal e hoje ela consegue entender essa discriminação esse racismo ela questionou a gente tem direito a várias vacinas ele nunca passou uma vacina pra ela e como ela faz parte dos grupos que a gente tem hoje em dia que a gente leva informação ela questionou porque que ele não tinha orientado nenhuma vacina ele pôs ela pra fora do consultório eu quero conversar com você Cristiane sobre esse profissional isso é sério ela tá querendo mudar e o serviço não quer mudar então ela consegue entender hoje tudo que ela passou e ela questionou porque a pessoa que faz tratamento fica indetectável e quando a gente tá indetectável a gente não transmite o vírus através de relação sexual e aí ela questionou ele porque que ele nunca falou que o indetectável é igual o intransmissível e ele falou pra ela assim que não falou porque aí ela vai sair transando por aí vai engravidar e vai lá pra ele dar trabalho isso é sério gente é um desrespeito ao nosso direito à nossa saúde sexual e reprodutiva isso a gente tem a todo momento eu sofri isso quando eu engravidei do meu filho quando eu cheguei com resultado positivo pro HIV o gerente do serviço não era em Belo Horizonte ele começou a me xingar falando que eu era uma irresponsável que eu tava transando sem camisinha eu tava passando vírus e a minha relação com o meu parceiro foi de um rompimento de preservativo que eu engravidei se eu tivesse transando sem camisinha era um direito meu também né de escolha minha e do meu parceiro ele não poderia ter julgado da forma que julgou eu saí dali daquele momento do consultório pensando em tirar meu filho eu pensei em aborto só que eles me encaminharam pra um serviço onde eu fui acolhida por uma assistente social por isso que eu amo a minha profissão a nossa né e ela me acolheu com dignidade com humanidade com respeito Ana Paula também que tá ali é e aí foi ali que eu decidi ter meu filho fiz meu pré-natal meu filho nasceu de seu vírus mas se eu dependesse daquele profissional que me julgou eu não teria não teria tido meu filho isso acontece a todo momento até hoje isso é recente essa moça é recente a questão da vacina né então assim a gente tem que repensar é preciso qualificar esses profissionais a gente tem também uma jovem ia fazer um relato também aqui de Belo Horizonte num serviço onde ela chegou num serviço com sintoma de DST e a enfermeira julgou ela o tempo todo ela saiu pior do que ela entrou ela saiu chorando de lá porque a enfermeira falou que ela não podia estar transando sem camisinha e a gente já tem informação que indetectável igual transmissivo a gente orienta as pessoas que a gente não transmite o vírus mas que a gente pode pegar alguma DST as pessoas têm essa orientação só que pra nós mulheres negociar com camisinha não é fácil não gente não é simples se fosse simples eu não estaria aqui eu não teria me infectado com HIV de um parceiro fixo então essa profissional que julgou ela falou que ela deveria ter contado com o parceiro contar não é fácil né a gente só quem tem na pele sabe na pele não é fácil contar por isso que não é fácil ter aqui pessoas vivendo com HIV falando né eu foi uma escolha minha ter visibilidade porque é preciso sim que a gente mostre que a gente está aqui vivendo a gente não está sobrevivendo a gente está vivendo e buscando a qualidade de vida só um minutinho só um minutinho gente teve nesse caso desse último vídeo teve um caso que a medicação estava causando muito mal a ela acho que quase um ano ela quis trocar a medicação e o médico não quis trocar a medicação pra ela foi intervenção sua que por causa da sua intervenção que a gente conseguiu fazer com que ela trocasse a medicação em tempo dela abandonar o tratamento e voltar a ser uma pessoa doente de AIDS e ela fala no vídeo que ela já tinha abandonado né então e essa questão de mudança de medicamentos Cristiane Mayara a gente orienta sempre os usuários se eles passam pra gente né os nossos pares se eles passam pra gente a dificuldade a gente orienta você pode mudar o medicamento só que muitas vezes eles não conseguem o profissional aqui em Belo Horizonte a gente não tem a exceção desse profissional a gente não tem muita dificuldade não mas o interior ainda tem muita gente tomando efavirense muita gente prejudicada a gente tem que ver isso mais rápido Mayara porque isso aí é sério né a gente tem o dolutegravir que é menos tóxico que não traz tantas consequências aí principalmente o neurológico né que esse medicamento que a gente usava aí que afetava muito o sistema neurológico saúde mental e a gente já tem outros medicamentos não sei porque que esses profissionais não fazem essa mudança bom é a questão do testar e tratar que é importante demais mas que seja de forma humanizada que não caia a qualidade né em sobrepondo a questão de números né porque a gente vê muitas pessoas querendo fazer teste fazer teste mas e a qualidade né eu como fui profissional do CTA por oito anos e meio eu fiz parte do aconselhamento e sei da importância que é o aconselhamento depois na entrega de resultado seja positivo ou seja negativo então a gente quer que essa qualidade continue né a gente já está algumas pessoas aí falando da da baixa qualidade aí na entrega de resultado então a gente tem que avaliar isso né pra que essa pra que a gente continue tendo um serviço que preste um atendimento de qualidade e de forma humanizada a questão do estigma discriminação e preconceito é uma questão que a gente tem que debater com a sociedade e é a informação que vai curar preconceito a gente precisa levar mais informações aí eu acho que também eu acho não também o BH faz isso com excelência trabalha a questão da 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 zero discriminação zero preconceito com orientação com informação nos locais onde consegue chegar e a gente enquanto sociedade civil a gente consegue chegar em mais locais ainda né e fazendo essa abordagem aí tentando desmistificar esses tabus esses preconceitos que ainda existem com relação às pessoas que vivem com HIV e com relação ao HIV né então essa questão também é uma questão importante o que a deputada já falou é questão das desigualdades sociais é o que nos vulnerabiliza muito né principalmente as mulheres e as meninas que impactam muito nas nossas vidas e questões como é questão de gênero racismo machismo a gente enfrenta muito e a gente não está livre né dessas questões mas a gente quer que pelo menos os serviços de saúde trabalhem com uma questão que não trabalhem com essas questões né que fortaleçam essas mulheres que ajudem essas mulheres para que elas possam continuar o tratamento não abandonem o tratamento uma questão também importante para a gente o abandono tratamento para a gente um trabalho bem difícil principalmente entre os jovens a gente tem que entender que a gente não vai culpar esses jovens pelo abandono não é culpabilizando nem pela pela infecção do HIV e nem pelos abandonos a gente tem que pensar em estratégias aí para fortalecer esses jovens na prevenção e com relação ao abandono e viver com HIV é mais que tomar remédio e muitos profissionais pensam só na questão do remédio então a gente tem que pensar em como abordar isso eu tive dificuldade quando eu comecei a tomar medicamento o meu infectologista teve muita paciência comigo até com o dia que ele me deu uma dura eu começava a tomar e parava não é fácil tomar remédio todos os dias e os dias antigamente eram piores ainda respeito a identidade de gênero respeito as diferenças ontem eu fui na República Maria Maria fazer um trabalho lá do BH de mãos dadas aí a população as meninas trans elas falaram mais do que eu elas precisavam falar mais quando eu me coloquei enquanto mulher vivendo elas se identificaram e depois começaram a contar a realidade delas então é uma população também que a gente tem que ter um olhar muito específico muito especial essa população sofre muito elas só chegam para nós na saúde já com AIDS ou com sintomas de cifres graves porque elas não fazem teste elas não né e é uma dificuldade mesmo a maioria são profissionais do sexo a maioria são trabalhadoras sexuais por falta de oportunidade mesmo então a gente tem que ter um olhar aí a essa população e também é importante né mais pesquisas né a gente precisa de mais pesquisa para nós mulheres vivendo com HIV maior investimento para a AIDS a gente veio também que né a gente está preocupado nacionalmente esses 407 milhões vão impactar se a gente não conseguir reverter isso aí a gente os movimentos já fizeram já fizemos um documento para passar para a equipe de transição com relação a essas questões aí da AIDS a gente tem medo de impactar com relação aos testes né os testes rápidos aí não chegar em quantidade suficiente os insumos que já não estão em quantidade suficiente a gente não tem mais gel o ministério não manda mais gel há muito tempo gel é um importante insumo de prevenção sem a lubrificação né além da camisinha poder estourar é para as mulheres sem lubrificação o sexo anal é importante essa lubrificação até mesmo sem camisinha ele ele facilita muitas questões aí dificulta a infecção pelas STs e o HIV então a gente precisa de mais pesquisas e para nós mulheres não tem nada eu estou na menopausa aí eu conheci uma companheira aqui nas reuniões a Adriana que ela tem associação menopausa feliz falei com ela não tem nenhuma pesquisa feita para nós mulheres vivendo com HIV ela não tem para nenhuma mulher então assim nós mulheres realmente a gente não tem nenhuma nada para a gente que possa facilitar um olhar de políticas públicas mesmo e eu entrei na menopausa eu sofri muito foi muitas questões aí que até eu descobri que eu estava na menopausa e a gente já conseguiu já está mais tranquilo a saúde a saúde mental também é uma preocupação muito grande para a gente prevenção de suicídio ansiedade depressão são questões que sempre apresentam e nós mulheres pela carga que a gente tem que a gente tem que cuidar a gente tem que fazer a gente tem que dar conta de tudo e aí isso pesa bastante é importante também voltar a falar nas escolas saúde sexual porque a educação sexual nas escolas é promotora da vida saudável sem culpa sem tabus e é isso que a gente quer principalmente para as nossas meninas para as nossas mulheres e o melhor e o melhor gerenciamento aos riscos das ESTs do HIV e da gravidez não planejada então gente informação cura preconceito viver com HIV AIDS é possível com preconceito não e o movimento que eu pertenço nacional movimento nacional da cidade transpositiva a gente tem uma frase que é de um autor desconhecido mas a gente usa muito essa frase que ilustra bastante a nossa militância nosso ativismo que é hoje eu falo por mim por aquelas que não podem mais falar por aquelas que ainda não conseguem falar e por aquelas que sequer sabem que tem voz então a gente vem falando aí nessa intenção de sensibilizar a sociedade e os poderes para que tenham um olhar para nós mulheres e meninas vivendo com HIV obrigada muito bom Adriane eu queria muito agradecer mesmo a sua fala o seu compartilhamento os vídeos né gente que retratam aqui com muita profundidade a realidade dessas jovens adolescentes meninas mulheres negras impactadas aí pelo HIV pela AIDS Adriana fecha a fala dela com uma frase muito bonita realmente não sei quem é não se sabe quem é o autor a autora mas que traz uma mensagem muito forte e informação gente algo muito importante informação salva vidas enquanto o preconceito mata né porque as pessoas com medo de serem desrespeitadas diminuídas elas acabam optando por se esconderem por não viverem ali nem buscarem o tratamento então a gente tem que ter muita atenção com isso e é por isso que nós estamos aqui hoje nesse debate aqui nessa discussão pela promoção da vida pelo fomento da informação né e destaque aqui dos pontos de atenção daquilo que ainda é muito necessário eu tô bem impactada aqui com essa questão do julgamento médico né pra essa menina que na verdade certamente se foi com ela esse mesmo infectologista deve dispensar tratamento semelhante a outras pessoas isso precisa ser olhado é uma pena que a secretária de saúde de Belo Horizonte não pôde estar aqui pra ouvir mas nós vamos providenciar aqui um requerimento fazendo encaminhamentos no sentido de uma observância e de iniciativas imediatas porque isso fere inclusive a ética médica é necessário tratamento humanizado de acolhida de assistência a sua história Eliana ela traduz muito bem isso você quase caminhou por uma situação de aborto e que bom que nós tivemos uma assistente social competente como a Ana pra te estender essa mão pra te acolher e não te levar a uma situação que também te geraria uma outra série de complicadores de culpas então isso é muito importante a gente precisa investir mais nesse sentido a Eliane chama atenção aqui a representante aqui da Secretaria de Estado de Educação da realidade prática no interior de Minas Gerais nos diversos municípios a gente quer também contar com o Estado nessa perspectiva e novamente fazendo um resgate aqui pra um ponto importante pra nós especialmente quando surge inclusive o fomento da organização dessa audiência que é a questão das inúmeras violências que nós mulheres estamos expostas e nesse sentido relacionamentos abusivos machistas conservadores eles também matam as mulheres porque muitas vezes esse a gente tem relatos e alguns estudos e entrevistas que eu tava lendo sobre essas mulheres elas ficam em casa o seu companheiro muitas vezes contaminam na rua fora do relacionamento transmitem o HIV AIDS pra essas mulheres e ainda as impede de fazer tratamento né então a gente tem que olhar que esse é um ciclo também que pode acometer a vida dessas mulheres então muito obrigada com quem quiser falar te encontra onde quais são suas redes de contato telefone como é que a gente te acessa como é que a população de Minas Gerais acessa vocês a gente tem grupos né de WhatsApp porque como o recurso foi diminuindo diminuindo né via Ministério via Estado as ONGs foram fechando a gente tinha várias ONGs aí que faziam esse acolhimento então a gente tem grupos de WhatsApp aí tem meu contato de telefone que a gente tem um grupo que é misto que é o grupo Vida que ele recebe várias pessoas vivendo com HIV tem outros grupos também e tem o de mulheres específico de mulheres que se chama Grupo Fênix que acolhe essas mulheres que às vezes elas não querem estar no grupo misto que se sentem mais à vontade nesse grupo de mulheres então tem o meu contato telefone que aí eu posso deixar aqui se alguém quiser e entrar em contato comigo que eu faço esse acolhimento né e esse gerenciamento e a gente coloca no grupo que quiser fazer parte inclusive o grupo Vida segunda-feira a gente fez um debate com uma farmacêutica a gente insere a pessoa os profissionais no grupo e aí as pessoas fazem as perguntas foi uma das nossas ações e sábado a gente tem uma confraternização que é cedida uma casa de um dos integrantes e a gente faz a gente busca apoiadores né porque muitas das pessoas não tem condições de 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 nem às vezes nem tem esse momento dessa confraternização né a gente faz é uma confraternização e as pessoas vão pra pra esse encontro essa confraternização mês passado a gente conseguiu um sítio 0800 fomos alguns também nesse sítio foi muito bacana a Márcia é uma das apoiadoras do grupo também ela tá sempre com a gente ela vai dar o pernil esse ano aí assim é assim que a gente tá fazendo como a gente não tem mais recurso público né que era a única forma de sustentabilidade dessas ONGs a gente vai buscando estratégias de como a gente pode tá fazendo aí pra dar um pouco mais de dignidade a muitas dessas pessoas que muitas foram expulsas de casa muito não tem a sexualidade aceita identidade de gênero e muitas mulheres aí né sem condições mesmo de fazer em sua casa uma festinha então aproveita esse espaço aí pra tá levando seus filhos tá aproveitando e é um momento de convivência só mais uma coisinha Mayara eu só queria que você me respondesse quando você fosse falar eu te encaminhei há três semanas um e-mail solicitando quais são as ações do primeiro de dezembro até hoje de manhã não tive resposta foi de ontem à noite ah então tá então ontem à noite a resposta então chegando em casa eu vou ver a resposta mas se você puder responder aqui também eu te agradeço nós vamos vamos perguntar então agradeço Liane vou passar agora primeiro antes eu queria convidar a tomar assento aqui conosco com a mesa Maria Aparecida Menezes Vieira ela que é presidenta da associação das prostitutas de Minas Gerais toma assento aqui conosco Cida gente Maria Aparecida mas a gente chama ela de Cida viu mulher atuante militante participativa na política toma assento aqui conosco também para falar um pouquinho sobre essa temática tão importante também aí para a associação das prostitutas de Minas Gerais vou passar agora a palavra para a Marcilane Aparecida Pereira Pinto ela que é enfermeira autora do TCC trabalho de conclusão de curso qualificação de profissionais de saúde na assistência a mulher gestante e puérperas com diagnóstico positivo para HIV AIDS como diz o Faustão quem sabe faz ao vivo boa tarde pessoal boa tarde meu nome é Marcilane sou enfermeira formada há 10 anos então desde a desde a academia eu me interessei pelo fato de falar de pessoas que usaram com HIV AIDS por um um destrato que eu vi de uma paciente e aí resolvi falar sobre mulheres fiz o trabalho na graduação sobre gestantes e quando eu fui fazer uma pós-graduação que é sobre educação e saúde resolvi falar novamente só que dessa vez eu quis falar a gente tinha um pré-projeto para poder montar sobre a questão da educação e saúde nos ambientes de trabalho então eu resolvi falar sobre educação e saúde relacionado às mulheres que vivem com HIV AIDS ou que descobrem o diagnóstico na gestação podem colocar o trabalho por favor então tá aí então o trabalho né eu apresentei foi uma apresentação muito importante para mim onde eu fui sabe bem conceituada pela banca devido à informação eu sendo enfermeira né eu falando sobre a qualificação de profissional de saúde que precisa tratar com mais dignidade mais sensibilidade às pessoas que vivem com HIV AIDS hoje na sociedade pode passar então a gente sabe aí que a infecção do vírus HIV né esses dados aí são atualizados alguns dados que eu tenho não consegui atualizar então são dados antigos esse eu consegui atualizar então no Brasil a gente tem foram registrados aí 50 mil novos casos e hoje a gente demarca aí 960 mil pessoas vivendo com HIV AIDS né pode passar por favor então as formas de transmissão que nós sabemos todo mundo conhece a maioria das pessoas conhece é a relação sexual transfusão sanguínea acidentes com materiais pérforos cotantes gravidez e durante a amamentação e também além da transmissão vertical que é passada de mãe para filho né pode passar então a transmissão vertical a gente falou né como a Ana Paula falou a questão do crescimento dessa das pessoas dos adolescentes que são crescimento e eles descobrem essa HIV na adolescência então essa transmissão vertical ela pode ocorrer da gestação durante o trabalho de parto e na amamentação né então uma parcela considerável dessas mulheres hoje que tem o diagnóstico elas vão ter o diagnóstico na hora da gestação que elas vão fazer o teste rápido e vão descobrir que são estão vivendo com o vírus HIV pode passar a transmissão vertical então a medicação ela vai ajudar vai reduzir o risco de infecção né então vai também ajudar no controle do pré-natal desde o início da gestação se a mulher descobre faz o teste rápido no pré-natal ela vai descobrir vai iniciar o medicamento e o risco de transmitir para o bebê é totalmente zero como a gente tem casos no nosso grupo de mulheres que tiveram um filho recentemente todos nasceram negativos pode passar então o que que é aí o diagnóstico positivo para o HIV então ele é considerado uma má notícia né sendo uma situação delicada e constrangedora devido ao estigma e aos preconceitos que a gente tem hoje na sociedade vai causar estresse ansiedade por parte da pessoa infectada e seus familiares que muitas outras pessoas resolvem não contar para os familiares com medo de preconceito dentro da própria família e com isso vai trazer uma carga de estigma e preconceito muito grande então acontece então o impacto emocional do diagnóstico que vai gerar um efeito muito grande principalmente nessa mulher que acaba descobrindo que está grávida né e é uma relação que ela precisa ter no pré-natal com o profissional de saúde que está que vai atender ela durante a gestação então é um momento muito importante muito crucial para essa mulher que acabou de ter o diagnóstico positivo está grávida e a gente ainda pensar que todo mundo que a maioria das pessoas pensa que é uma doença letal que a pessoa vai morrer que não vai ver o filho crescer todos esses sentimentos vai passar vai passar pela cabeça dessa mulher pode passar então o desafio para o profissional de saúde hoje é para a mulher que descobre esse HIV que descobre o HIV na gestação né que é vai ter estigmas preconceitos sentimentos negativos associado à doença o medo de contar para o parceiro no caso se for um parceiro recente ela pode ter se infectado com o parceiro anterior não tem como se descobrir qual foi o índice de infecção então é um desafio muito importante para a mulher e para o profissional de saúde de hoje que trabalha com esse público pode passar então viver com HIV pessoal não é nada fácil a gente eu faço parte dos grupos eu acompanho a Eliana né a minha eu luto em favor das pessoas que vivem com HIV AIDS então para essa mulher que acaba destruindo um sentimento de maternidade onde ela pensa que ela não vai conseguir ter aquela gestação o filho pode morrer ele vai nascer positivo ou que ela não vai conseguir ver ele fazer 18 anos né então ela precisa de um apoio emocional para lidar com a nova condição de vida afim para prevenir para ela conseguir fazer o tratamento continuar o tratamento dela e assim reduzir o risco de infecção vertical porque muitas dessas mulheres eu vou falar mais para frente elas acabam abandonando o pré-natal acabam abandonando o tratamento e é por isso que hoje a gente tem um aumento grande do número de crianças que estão nascendo com infecção de HIV então daí o significado da qualificação desses profissionais que no levantamento de estudo de referencial bibliográfico que eu fiz muitos profissionais relatam que não estão preparados para trabalhar com esse público pelo medo de se contaminar pelo medo de levar contaminação para a família pelo medo daquela pessoa cortar a mão e passar nele ele vai se infectar então o profissional ele não está tão sensibilizado como é a forma de contaminação como é a forma de prevenção e como ajudar essa mulher que acabou de ter esse diagnóstico então se faz muito importante a justificativa basicamente foi o aumento dos casos de mulheres gestantes infectadas pelo HIV então também o aumento da transmissão vertical que na época que foi era de 86,2% entre indivíduos menores de 13 anos é um número muito alto gente orientação com cuidados necessários durante o período gestacional ter informação qualificada e aprender também os hábitos de vida que ela recebeu um diagnóstico mas ela não vai morrer ela pode continuar a vida normal ela pode fazer atividade física ela pode tomar beber qualquer tipo de alimento tomar qualquer tipo de alimento nada vai impedir ela de ser o que ela é como pessoa e ter uma equipe de saúde capacitada sensibilizada para o tratamento das mulheres gestantes hipoérperas que vivem com HIV o problema que eu consegui levantar na época foi a falta de qualificação desses profissionais para atendimento e a falta de qualificação ainda é maior quando acontece uma falta de informação direcionada a essa paciente que chega com o diagnóstico positivo e o profissional fala mas você é positivo você ainda engravidou novamente ou por que que você não transou de camisinha essas falas que acabam fazendo com essas pessoas ela abandone totalmente o tratamento então o diagnóstico durante a gestação potencializa a fragilidade então leva a necessidade de uma assistência qualificada a mulher nos primeiros meses de gravidez ela fica sensível ela chora ela passa por um processo de mudança do próprio corpo então todos esses sentimentos vêm abordar ainda mais agora que ela descobriu que está positivo que ela vai ter uma doença e ela pode transmitir essa doença para o bebê quando ela não é informada de que se ela fizer o uso da medicação que se ela fizer o uso fazer o tratamento com acompanhamento infectologista esse bebê vai nascer saudável então eu fiz isso aí já é um levantamento dos artigos que eu fiz no caso de ser mulher com diagnóstico os estudos apontaram muito que essas mulheres elas descobrem o diagnóstico na gestação acontecem os sentimentos de culpa de angústia por que eu não trazer de camisinha agora eu vou passar para o meu filho injustiça ela não acredita que ela vai ter aquela gestação o medo da morte é crucial a pessoa fala assim eu vou morrer eu não vou conseguir viver eu vou emagrecer eu vou ficar feia além dos sentimentos negativos que existem dentro da própria morte quem vai cuidar do meu filho quem vai cuidar dele pode passar a descoberta do HIV durante a gestação que tem uma ansiedade uma insegurança muito grande a falta de informação por não ter as informações corretas de como é transmitido por mais que nós sempre no primeiro de dezembro falamos que a transmissão só acontece de forma contato com o próprio sangue muitas pessoas acham que tomar no mesmo copo sentar no mesmo lugar abraçar aquela pessoa vai se contaminar e o desejo pela maternidade várias mulheres desejam já vão ter a maternidade conseguir a maternidade descobre que estão com o vírus então esse desejo ele começa a ser totalmente dilacerado para ela naquele momento e os cuidados com a puérpera a mulher pós-parto e o aleitamento materno o que que acontece muitas das vezes a falta de informação do profissional de saúde ele chega lá naquela mulher que acabou de ter o bebê que foi a alegria dela e chega para enfaixar a mama hoje você não precisa mais ter o enfaixamento você tem o medicamento que ele inibe a lactação né então o fato de o seu familiar chegar que não sabe que você é portadora que você vive com o vírus e você está com a mama enfaixada a primeira pergunta que acontece por que que sua mama está enfaixada você não vai amamentar e aquela mulher não queria ser exposta né então os profissionais de saúde tem a consciência de que existe a medicação de que não precisa enfaixar mais a mama porque isso é totalmente uma coisa que é dilacera a vida daquela mulher de saber que ela não vai poder ter o afeto com aquele com aquele bebê de amamentar o próprio filho amamentar de forma artificial ainda ter a mama enfaixada para as outras pessoas verem imagina uma maternidade com seis leitos só aquela pessoa com a mama enfaixada né a redução da transmissão vertical acontece muito também pelo leitamento pelo leitamento materno então alguns casos a gente soube que as mulheres não fez o pré-natal ganhou o bebê mas os bebês se contaminaram no momento do leitamento materno devido a quantidade de vírus que ocorre ali na produção do leite pode passar o cuidado com o recém-nascido então a mãe conseguiu fazer o pré-natal com a máxima dificuldade que ela teve mas esse bebê ele vai precisar ter um cuidado ele vai precisar passar por tomar medicação durante um tempo e o o Ministério da Saúde né cada município oferece a a a forma láctea para o bebê num período tem locais que é seis meses tem local que é durante um ano tem local que é durante dois anos mas é para poder ajudar aquela mãe porque nós sabemos que a forma láctea hoje é muito cara então hoje o Ministério da Saúde os governos estaduais municipais e federais eles disponibilizam hoje esse esse alimento para o bebê para que ele não se infecte teve casos só cortando teve casos de mãe que não tinham leite para comprar não sabiam dessa informação e acabou amamentando seu filho e o bebê ele virou ele ficou se tornou positivo devido a essa a mãe ficar com medo do bebê passar fome os cuidados do profissional de saúde né gestantes quais são os cuidados que a gente precisa de ter com essa mulher que vive com HIV AIDS né ela precisa ser cuidadosa vai além do diagnóstico né ela precisa saber o monte que ela mora como é que vai ser feito ela quer que os familiares descubram o diagnóstico e os profissionais eles podem fazer com que haja quebra de paradigma não você não vai morrer você tendo o tratamento de forma correta e adequada você vai conseguir ter uma gestação de tranquilidade uma gestação tranquila e segura e o bom atendimento o profissional de saúde deve estar totalmente disponível ao diálogo entrosamento as questões de gênero né a sexualidade de vida reprodutiva porque a mulher que ela está ela é positiva ela vive com HIV ela tem o direito de engravidar novamente se ela quiser ela hoje a gente sabe que indetectável não transmite então a mulher hoje ela pode engravidar novamente se ela quiser ter mais um filho e muitos profissionais de saúde as mulheres chegam lá e falam mas você engravidou de novo ainda teve um caso né Eliana que a polícia a centro social ficou de chamar a polícia para aquela mulher então nós tivemos assim um caso desse caso no nosso grupo e foi totalmente muito triste e eu resolvi fazer o trabalho por causa desses relatos que elas me passaram eu achava que não acontecia mas com o levantamento de dados que eu vi eu pude constatar que isso acontece na realidade pode passar a sensibilização a sensibilização dos profissionais de saúde você descobriu um diagnóstico na gestação um momento importante então aquele profissional que está ali naquele local ele precisa ser sensível ele precisa saber das informações que ele vai passar para aquela gestante para aquela mulher para ela continuar o tratamento para ela continuar o pré-natal dela onde ela vai ser acompanhada mais de perto né e a capacitação dos profissionais não é que eles não sejam capacitados eles são capacitados eles precisam ser sensibilizados e qualificados diante das informações de que o que é viver com a bebê porque parece é uma doença que está aí há mais de 30 anos mas muitos profissionais de saúde não sabem quais são as formas de transmissão como é feita a transmissão como que ele vai se contaminar e muitos profissionais no artigo fala que ele prefere não trabalhar ou se ele trabalha ele trabalha porque ele foi chamado para trabalhar naquele setor ele foi indicado e esses profissionais eles não estão preparados para isso né então é importante essas gestantes elas serem acolhidas no serviço de saúde com dignidade com segurança para que elas consigam manter um pré-natal seguro e tranquilo então o objetivo do meu trabalho foi qualificar e sensibilizar a equipe de saúde que atua hoje no serviço de testagem de acolhimento e no serviço de atendimento especializados né para que a gente pensou em elaborar uma cartilha informativa para os profissionais fazer capacitação chamar as pessoas que vivem com HIV para estar presente ali porque nada melhor que uma pessoa no momento de fala no local certo no momento certo que ela vai falar para aquele profissional que é como que acontece e como ela se sente quando ela é tratada da forma né e a questão que é ofertar oficinas para os profissionais de saúde dos serviços daquela unidade para eles tornarem multiplicadores do conhecimento eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo que ela falou que ela é obrigada a saber que o paciente tem HIV ela não é obrigada da mesma forma que ela trata uma pessoa que não vive com HIV ela vai tratar a pessoa que vive com HIV né eu não preciso tomar ter um maior cuidado eu não preciso calçar duas luvas eu não preciso fazer todo né me vestir totalmente porque eu vou me contaminar não é isso e na questão do que se remete é a finalização do trabalho que eu acho que foi um crescimento muito grande para mim e eu pude passar isso também para na banca que eu apresentei né então os dados que eu apresentei alguns aqui eles são desatualizados mas o que a Eliane hoje trouxe que a Ana Paula hoje trouxe estão totalmente desatualizados a gente sabe que houve um crescimento muito grande na questão das gestantes que vivem com HIV da transmissão para mulher negra que vive na periferia e na questão também da transmissão vertical então a gente está passando para um processo onde a gente tinha que estar decaindo onde a gente está tendo um aumento dessa doença né e eu peço ajuda a todos os profissionais as pessoas que estão aqui hoje com a gente para que esses profissionais de saúde eles precisam dessa informação precisam dessa ajuda precisam desse acompanhamento para que pacientes não abandonem tratamento mulheres não abandonem pré-natal e que a gente consiga fazer uma diminuição aí da transmissão vertical e que essa mulher tenha uma gestação com segurança e dignidade Obrigada Marcilane obrigada pela explanação parabéns pelo belíssimo trabalho que você desenvolveu quero aproveitar e registrar que esse material da Marcilane estará disponível também nos registros da audiência pública aqui da Assembleia basta acessar a audiência no site a data da nossa audiência o horário e lá na página da comissão vocês vão conseguir acessar então quem está nos acompanhando também aí em casa nos canais de comunicação podem acessar pelo site da Assembleia e ter acesso a esse material que é um material muito importante de informação e também de sensibilização né Marcilane então assim parabéns e é interessante aqui dentro dos dados que ela trouxe e desse estudo importante que ela fez da questão mais uma vez do pré-natal para todas as mulheres e especialmente para as mulheres que são contaminadas aí com HIV com AIDS porque muitos muitas mulheres descobrem a infecção nesse momento do pré-natal que também é um momento de mudança de vida né uma série ali de expectativas envolvidas mas é extremamente importante para evitar a transmissão vertical ela relata que e acho que a gente precisa também se atentar e eu gostaria de ouvir aqui dos representantes do governo do estado e dos representantes aqui da área da saúde como é que ela lida com essa questão dos impactos emocionais né nessa mulher e aí gente reafirmar que o diagnóstico a identificação positiva ela não é um atestado de óbito muito antes pelo contrário né é um diagnóstico que possibilita a pessoa ter vida vida de qualidade para a sua futura para a criança que está sendo gestada ali mas também para você mesmo né para cada uma aí das pessoas que estão na sociedade então é muito importante também desmistificar isso o diagnóstico ele não é um atestado de óbito ele é algo que vai promover vida promover qualidade de vida acho que a sua pesquisa aqui revela muito isso para a gente um parabéns né e é isso que a gente quer também sensibilizar a nossa sociedade e quando você fala né de uma uma parte também que impacta aqui que é a questão das mamas enfaixadas né para a maioria das mulheres que sonha com a gestação que desejam né programam que esperam sonham com a com a maternidade um dos elementos importantes da maternidade é a própria amamentação tanto que mesmo mulheres que às vezes não produzem o leite né elas têm já são impactadas ali emocionalmente e você ter as suas mamas enfaixadas em pleno processo de amamentação é quase que como um processo de mutilação né mutilação daquele ato de amor ali que você transfere para o seu filho como também do sentimento que foi também crescendo junto com a gestação a gente se sente violentada é um acho que para para a gestante com HIV essa enfaixar a mama é uma das piores estratégias tanto que a gente enquanto movimento a gente pede para passar o inibidor de lactação eu usei o inibidor mas eu tenho várias mulheres que eu conheço que foram enfaixadas elas se sentiam violentadas e eu que eu falo para elas que amamentar é um ato de amor para nós mulheres que vivemos com HIV não amamentar é um ato de amor eu tive que trabalhar muito essa questão na minha né para eu não sofrer e muitas mulheres sofrem por não conseguir amamentar e muitas que não tem o que dar de alimento principalmente nos interiores do nosso Brasil e do nosso estado para não ver o bebê morrer elas amamentam e aí nesse momento vulnerabiliza a criança para se infectar com HIV e a questão do leite artificial não é lei no Brasil a gente também vai começar a partir desse ano a tentar fazer com que essa questão de disponibilizar o leite artificial seja lei para que a gente não passe no município a gente tem muito tempo que a gente não tem problemas com leite artificial mas a gente já teve antes da Cris entrar a gente tinha essas questões no estado eu não sei nos outros municípios eu não sei como é que acontece a gente não tem como um estado como o nosso mas a gente tem que estar atento aí que é uma questão séria também a questão da amamentação aí você está falando de fornecimento não é obrigado pelo SUS a fornecer o leite artificial não é lei certo então vamos aqui avançando vou convidar agora a Cristiane Hernandes que é coordenadora de saúde sexual e atenção a IST a desepatídeos virais de Belo Horizonte de BH Cristiane Hernandes boa tarde a todos vocês me ouvem bem com a máscara melhor eu agradeço o convite a Ana Paula agradeço a participação o fato de compor essa mesa super importante discutir esse tema e a oportunidade de falar não só dos dados de Belo Horizonte em relação ao HIV mas também das políticas tanto de prevenção quanto de assistência ao HIV um pouco no recorte que está sendo colocado nessa mesa pode colocar a apresentação por favor isso inicialmente eu vou colocar um pouco falar um pouco dos dados eu estou aqui representando a coordenação municipal de saúde sexual e tenho aqui como participação também a coordenação de atenção integral à mulher nós trabalhamos de forma parceira de forma compartilhada desenvolvendo as ações no município pode passar inicialmente eu vou colocar alguns dados às vezes nas apresentações a gente pode ter algum conflito de percepção eu não trouxe os dados para que a gente pudesse fazer uma análise detalhada diante das observações das colegas são dados de notificação tá certo todo diagnóstico de HIV e AIDS no município deve ser notificados essa notificação ela tem uma série de exigência de informações e aí que geram esses boletins que eu estou apresentando aqui agora então nós tivemos um aumento das notificações a partir de 2012 né no caso do HIV isso muito em decorrência do fato de que nessa época 2012 2013 passou a política ministerial mudou em relação ao tratamento do HIV então toda pessoa que era infectada pelo vírus passava a receber o antiviral o antirretroviral então para receber o tratamento era preciso fazer a notificação então isso gerou um aumento das notificações então nós tivemos progressivamente nos últimos 10 anos um aumento do número de casos e uma estabilidade a partir de 2017 com uma média de 800 casos ao ano novos casos de HIV ao ano e posteriormente 2020 e 2021 com a pandemia nós ainda não temos clareza o que significa essa redução em relação ao HIV pode ter sido uma redução da da infecção do número de casos de infecção pela redução do contato pode ser uma redução uma dificuldade de acesso pela priorização dos atendimentos pela COVID ou mesmo uma redução de diagnóstico paralelamente na mesma época nós tivemos progressivamente uma redução do número de casos de AIDS e isso muito em função do tratamento precoce do HIV a partir do seu diagnóstico então essa redução ela foi esperada mesmo ao longo dos últimos 10 anos pode passar por gentileza nós trouxemos dados como a gente está numa mesa de direitos da mulher nós trouxemos os dados com o recorte da razão dos sexos então nós temos uma média de 7 casos em homens 6 a 7 casos em homens para um caso em mulher então a gente tem esse paralelo porque ainda temos um diagnóstico mas também uma infecção muito maior muito mais prevalente entre homens do que entre mulheres o que não reduz a sua importância e muito menos a discriminação que é sofrida por todos pode passar por favor esses são dados de números absolutos então a gente tem entre jovens prioritariamente entre homens prioritariamente o maior número de infecção de infecções entre jovens de 20 a 34 anos peço desculpas ali que cobriu de 15 a 19 mas também temos um aumento progressivo de 15 a 19 em mulheres os casos se concentram numa faixa etária um pouco mais alta indo de 25 a 44 anos o maior número de casos vocês podem ver lá na última coluna de 25 a 29 127 casos de 30 a 34 147 de 35 a 39 137 de 40 a 44 119 e ainda de 45 a 49 110 casos então em mulheres se concentra numa faixa etária um pouco mais alta pode passar por favor essa é a pirâmide etária de infecção pelo HIV comparando o sexo masculino e o feminino em dois momentos 2014 e 21 a gente teve comparando os dados uma redução do número de casos em mulheres e o aumento da infecção em homens prioritariamente nessa faixa etária que eu citei de 20 a 34 anos pode passar por favor esse é um recorte gente de raça cor esse a gente não tem separadamente dos sexos mas a gente tem prioritariamente um aumento do número de casos entre pessoas pretas e pardas e uma redução do número de casos entre pessoas brancas pode passar o próximo esse aí é um recorte da escolaridade então entre homens a gente tem um número de infecções prioritariamente entre pessoas de entre homens né com escolaridade superior e entre mulheres a gente tem prioritariamente entre aquelas de ensino fundamental e ensino médio pode passar esse é um recorte da transmissão então no sexo masculino nós temos uma transmissão prioritariamente homossexual e no sexo feminino uma transmissão heterossexual pode passar esses são dados do número de casos em gestantes tá então a gente tem de 2017 a 2019 aí variando né de 36 42 chegando a 51 casos e com 2020 21 da mesma forma a gente ainda tem ainda não tem uma total clareza do que significa essa redução em 2022 até o dia desculpe 23 de julho notificação 2 de agosto nós tínhamos 10 casos e um indicador que é um indicador da Organização Mundial de Saúde que Belo Horizonte acompanha o número de casos de AIDS em menores de 5 anos então nós temos zero casos desde 2018 pode passar por favor então a partir desses dados né epidemiológicos nós temos aí as as ações assistenciais e de promoção de prevenção ao HIV então em relação à assistência Belo Horizonte possui 5 serviços especializados em infectologia que atende todas as subespecialidades da infectologia né de adulto e pediátrica nós temos oito farmácias são unidades dispensadoras de medicações específicas para o HIV né então elas dispensam os antirretrovirais os medicamentos para as infecções oportunistas para o HIV e também para as hepatites né e Belo Horizonte possui dois centros específicos de testagem e aconselhamento totalmente direcionados para a realização de testes rápidos para HIV sífilis hepatites B e C e um aconselhamento baseado aí nos moldes da prevenção combinada pode passar por favor em relação à assistência à assistência à gestante com HIV nós temos né em Belo Horizonte possui assistência um pré-natal especializado através do pré-natal de alto risco para mulher com HIV e o segmento de todas as crianças com HIV na infectologia pediátrica então é feito a gestante ela é acompanhada tanto no pré-natal de alto risco quanto no serviço de infectologia e depois quando ocorre o parto o bebê também é acompanhado por 18 meses no serviço de infectologia são dispensadas né são fornecidas as fórmulas infantis como Eliane citou agora há pouco para todos os bebês nascidos de mães com HIV e HTLV até os 12 meses de idade e todas as maternidades têm acesso aqui no município a cabergolina que é a medicação inibidora da lactação e também dos medicamentos antirretrovirais para a mãe e para o recém-nascido então essa é uma política bem estabelecida e uma rotina bem estabelecida no município pode passar por favor esse é eu trouxe um dado específico do número de usuários ativos em cada um dos serviços tá então nós temos aí o CTR Orestes Diniz que é um dos nossos serviços especializados em infectologia com 6 mil casos de HIV a URS Centro-Sul com 1142 o SAI Sagrada Família com 3.455 o SAI Unifenas com 903 o Eduardo de Menezes com 3.281 e temos três farmácias né que algumas farmácias são vinculadas a algumas unidades específicas algumas UDMs então a UDM Centro-Sul ela recebe ela dispensa também para a rede privada então possui 3.348 usuários ativos a UDM do Hemominas que é direcionada ao público do Hemominas com 21 usuários ativos e o UDM da Polícia Militar com 155 pode passar isso representa um total gente de 18 mil usuários ativos em Belo Horizonte a gente tem uma média de 30% de usuários que não são moradores do município então representa aí uma média de 12 mil moradores do município que estão cadastrados nessas unidades nessas farmácias em relação às ações de prevenção a gente vai falar um pouco sobre o acesso aos testes rápidos e autotestes aos insumos de prevenção a parceria com a sociedade civil as ações em campo para as populações vulneráveis e as parcerias com universidades e cursos técnicos pode passar então essa é uma série histórica da oferta da dispensação de testes rápidos no município desde 2018 nós conseguimos manter a oferta apesar da pandemia e em 2002 está separado por quadrimestres porque os nossos dados são quantificados a cada quatro meses mas a gente tem ali 183 mil preservativos testes rápidos realizados no município este ano em 2022 até agosto nós conseguimos então aumentar essa realização envolvendo principalmente a qualificação que a gente tem feito nos centros de saúde de ampliação da testagem que é o ponto de atenção mais próximo dos usuários e que pode estar ofertando essa estratégia pode passar por favor o autoteste é uma estratégia mais recente ela foi implantada no município em 2019 final de 2019 na verdade em 2021 nós distribuímos distribuímos 4.210 autotestes e em 2022 até outubro 7.443 o autoteste HIV é um teste que é disponibilizado para o usuário para que ele possa realizar no domicílio com a privacidade que ele deseja então a gente distribui nos serviços especializados e também por meio da prosmig do programa BH de mãos dadas contra AIDS pode passar por favor essa é a oferta de insumos que fizemos agora no ano de 2022 então 4 milhões e meio de preservativos masculinos até esse é um dado até agosto também 4 milhões e meio de preservativos externos 50 mil de preservativos internos 2.090 latas de fórmula láctea a proflaxia pré-exposição a HIV foram realizadas 2.662 dispensações e da proflaxia pós-exposição 3.978 ao lado eu coloquei a série histórica tanto da PrEP que é a pré-exposição quanto da PEP que é a pós-exposição são estratégias diferentes e que envolvem situações diversas a proflaxia pré-exposição para aquelas pessoas que tem uma exposição frequente continuada de risco ao HIV que usa medicação de forma contínua e a PEP é a proflaxia pós-exposição numa situação pontual de exposição de risco ao HIV em que o indivíduo vai tomar por 28 dias pode passar por favor falando um pouco dos projetos da coordenação a gente tem o foco aqui da mulher com HIV mas eu não poderia deixar de falar das ações em relação a sífilis o município possui um projeto estratégico de gestão de cuidado em relação a sífilis temos um foco nas gestantes um foco nas populações vulneráveis são várias ações construídas em rede junto aos centros de saúde e serviços especializados para qualificar o cuidado e reduzir a transmissão vertical reduzir os casos de sífilis congênita possuímos também a casa de apoio Nossa Senhora da Conceição uma parceria com a Providence que acolhe pessoas que vivem com HIV AIDS em situação de vulnerabilidade social são 40 vagas de moradia e temos o programa BH de mãos dadas contra AIDS que Priscila coordenadora do programa vai falar um pouco mais é uma parceria com a Associação das Prostitutas de Minas Gerais que a Cida Vieira é aqui a presidente da Associação das Prostitutas e o programa BH ele possui dois braços o braço formativo que está relacionado às atividades educativas formativas em relação a sexualidade diversidade afetividade trabalhamos com escolas trabalhamos com a rede de saúde como um todo e as abordagens em campo com o foco principal das populações vulneráveis então as pessoas em situação de rua as pessoas que fazem uso prejudicial de algo que outras drogas as profissionais as ou os profissionais do sexo então são os públicos que tem um enfoque os jovens um público que tem um enfoque maior das ações do programa que a Priscila vai detalhar um pouco mais pode passar por favor eu coloquei aqui algumas campanhas também para falar das outras campanhas que a gente faz então em julho a gente tem um enfoque em relação à prevenção das hepatites são infecções sexualmente transmissíveis a gente está falando falou da sífilis falou agora das hepatites essas são ações que foram realizadas em 2021 e 2022 pode passar por favor as ações de sífilis então a gente constrói ao longo do ano vários materiais informativos que são divulgados na nossa rede para além da nossa rede também com empresas com escolas com faculdades divulgando a prevenção divulgando os locais de testagem divulgando a importância do tema e da prevenção combinada pode passar por favor essa é a campanha de 2021 foi realizada uma ação itinerante na Secretaria Municipal de Saúde e também nas ruas e praças de Belo Horizonte foi uma execução da Prosmig que a Cida pode falar um pouco mais realizamos um grande movimento de distribuição de preservativos e em 2021 participamos também dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher também com esse foco da prevenção e da transmissão do HIV e de outras ISTs e fizemos uma webinar desculpe esqueci de falar a gente falou muito nesse no ano passado sobre a prevenção combinada e sobre a vacina contra o HIV pode falar e este ano o nosso enfoque principal é equidade já né então nós temos uma série de ações ao longo do mês né o estímulo a testagem e a prevenção combinada nos serviços especializados e centros de saúde faremos uma ação do BH de mãos dadas e do mobiliza SUS que é um grupo teatral da saúde nas estações de metrô e do MOVE o mobiliza vai fazer as apresentações né falando sobre redução de danos e sensibilizando quanto a prevenção nas regionais teremos uma webinar falando sobre o fortalecimento da equidade na assistência a pessoa que vive com HIV faremos a divulgação para a imprensa e também no jornal do ônibus na verdade serão duas webinars né nós teremos uma webinar em que a Liana vai falar e teremos uma webinar é o webinar geral da prefeitura e o webinar específico da saúde que a gente vai falar do tema equidade e a divulgação no jornal do ônibus pode passar e essas são as ações que já começaram a acontecer né que já aconteceram este ano então participamos da virada cultural da parada LGBT estamos desde julho fazendo uma ação itinerante nos hotéis com um foco que foi sendo direcionado começando com a prevenção às hepatites passando em outubro pela prevenção à sífilis e agora em dezembro fechando com a prevenção ao HIV e rodas de conversa em vários serviços pode passar é isso eu desculpe eu comecei a falar correndo porque eu fiquei preocupada com o tempo mas eu queria trazer uma série de questões que estão sendo feitas e tratadas e que a gente tem muito muito cuidado nesse processo em prol da equidade em prol da atenção e atenção às pessoas que vivem ao HIV atenção à mulher que vive com HIV mas também à prevenção em relação aos públicos prioritários eu agradeço a presença de todos e vocês terem me escutado Michane nós agradecemos aqui a sua explanação a sua presença aqui conosco normalmente o nosso tempo realmente é um pouco mais curto condensado aqui para as apresentações principalmente uma mesa bastante extensa como essa mas para mim é extremamente importante a gente usar esse espaço aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher para falar sobre esse assunto para falar sobre as realidades sobre os serviços que estão postos aqui para a nossa população também procurar se informar e recorrer numa eventual necessidade ou até mesmo numa ação preventiva né então é muito importante para a gente poder também usar esse espaço aqui da Assembleia para qualificar a informação então nesse sentido também eu queria muito te agradecer eu tô com o tempo perguntando algumas questões específicas aqui que foram durante a sua fala aparecendo eu fui perguntando aqui para a Eliana porque eu acho que esse é o principal sentido da gente estar aqui hoje numa semana que vai iniciar a semana de conscientização e de debates a gente também explorar ao máximo aqui eu te agradeço também né a qualidade das suas informações eu quero aqui registrar que nós temos um chat aqui no portal da Assembleia então as pessoas vão mandando encaminhando para a gente algumas questões algumas ponderações tem uma participação aqui da Alice que é do município de Contagem são várias mensagens mas na verdade ela tá enviando as mensagens na medida que as colocações vão sendo feitas então algumas se perdem mas ela gostaria de informações para as pessoas que usam o diagnóstico para difamação né mais uma vez aqui provavelmente ela tá fazendo menção àqueles diagnósticos que são e que expõe a pessoa né faz alguma exposição das pessoas depois alguém podia falar mesmo que nas considerações finais e quem tá aqui participando conosco quem quiser também fazer suas contribuições no finalzinho da audiência a gente vai abrir aquele microfone então vai passar uma lista aí para vocês se inscreverem quem quiser fazer as contribuições tá todos aqui terão oportunidade mais no final depois das exposições aqui da mesa tá queria registrar aqui também uma participação da Eliane que trabalha na área de podologia ela fala que sobre os riscos que é para os profissionais da saúde pois existe muito constrangimento e medo por parte dos pacientes de se identificarem e também existe muito preconceito ainda nos postos de saúde né isso já tá sendo também recorrentemente trazido aqui para a nossa audiência queria registrar aqui conosco a presença do José Estevam que é presidente da associação dos condutores auxiliares de tax né presente conosco representante da Cate muito obrigada registrar aqui também as representantes aqui da associação das prostitutas de Minas Gerais estão aqui também Marielle Miurix que tá aqui também acompanhando a Sida é Natália representante da sociedade civil é o Juarez Ferreira que é deputado suplente agora dessa legislatura Raimundo Costa que é das pastorais sociais de Belo Horizonte obrigada Raimundo é o Francisco que é do projeto amor é a Maria parecida tá conosco aqui na mesa Ana Paula Leão que é da BH de Mãos Dadas é Newton Batista Dias qual a entidade aqui é da associação aqui da da Sociedade Civil do Santinês né Bairro Santinês e quero aproveitar e convidar a Cristiane Vieira Pinto Azir que é coordenadora de atenção integral à saúde da mulher da Secretaria Municipal de Belo Horizonte que veio aqui como representante da área técnica representando a Secretária Municipal de Saúde doutora Cláudia Navarro toma senta aqui conosco Cristiane obrigado pela presença a gente não tinha pode a gente não tinha aqui o registro de representação da Secretaria de Estado de Educação né e aqui ao longo da audiência se registrou como representante então toma senta a mesa conosco por favor agora eu vou passar a palavra para Priscila de Moura Franco que é coordenadora do programa BH de Mãos Dadas contra AIDS boa tarde Bom a Cristiane já né explanou um pouco sobre o programa mostrou algumas fotos né do programa vou falar um pouco mais das especificidades do dia a dia do nosso trabalho para vocês entenderem como é o trabalho do BH de Mãos Dadas né esse programa ele ele surge em Belo Horizonte no ano 2000 ele surge através de um fórum que juntou toda a sociedade civil e a sociedade civil organizada junto com junto com poder público e organizou para organizar a os trabalhos de prevenção da cidade bom os trabalhos de prevenção na cidade até então eram realizados por várias instituições e não tinha uma sistematização desse trabalho então a coordenação que na época era a coordenação de DST AIDS né que hoje é a coordenação da Cristiane organiza junto com a sociedade civil e cria esse programa então o programa chega no viés de formação então o programa ele é direcionado a formar multiplicadores em prevenção em sexualidade para trabalhar entre seus pares nas instituições que ou na ou na comunidade que vivem né que estão atuando e aí a gente atua então em diversas instituições escolas empresas públicas privadas saúde né diversas instituições e a partir de então né com o passar dos anos o programa ele foi sendo ampliado né em decorrência da pandemia em decorrência da necessidade de ampliação do programa e atualmente a gente atua nessas duas frentes que a Cristiane colocou né pra além das formações a gente atua o programa atua então entre pares em campo nos locais onde estão as populações mais vulneráveis quem que são essas populações são mulheres profissionais do sexo homens mulheres cis e trans gestantes em situação de vulnerabilidade população em situação de rua população lgbtq a mais os usuários de álcool e outras drogas crianças adolescentes jovens pessoas privadas de liberdade pessoas que vivem com HIV AIDS idosos migrantes moradores de ocupações então toda a população que é marginalizada na nossa sociedade a gente tenta chegar próximo e pra chegar próximo a essa população a gente trabalha com a metodologia do trabalho entre pares então quando a gente vai atuar com as profissionais do sexo a gente tem trabalhadores que a gente chama de redutores de danos que são profissionais do sexo ou foram profissionais do sexo e que vão atuar entre seus pares pra fazer uma escuta qualificada próxima de acolhimento a gente vai a gente aborda esses usuários onde que eles estão então se a gente vai atuar com a população em situação de rua a gente vai até onde eles estão onde eles permanecem faz o acompanhamento dessa população para os centros de saúde para a assistência social ou seja a gente vai trabalhando com todas as vulnerabilidades que são inerentes ao HIV AIDS como bem colocou a Eliana nas várias interfaces que a gente precisa de trabalhar desculpa gente a gente tem 18 profissionais redutores de danos que estão atuando nesse viés e cerca de 15 formadores que trabalham com as formações em sexualidade e afetividade além da Ana Paula que é a supervisora dos redutores que está aqui na plenária e o educador que é o Pedro que atua nessa frente de formações então é uma equipe relativamente pequena e atuamos em toda Belo Horizonte nas nove regionais a gente se a gente trabalha em duplas e entre pares a gente em campo vai disponibilizar os insumos de prevenção e redução de danos para o uso de álcool e outras drogas a gente leva a informação para as pessoas sobre a prevenção combinada sobre IST AIDS a gente busca vincular essas pessoas os usuários a rede SUS e a rede SUAS e a gente tenta ampliar o acesso ao diagnóstico então como a Cristiane falou a gente disponibiliza o autoteste e a gente também acompanha as pessoas até o centro de testagem e aconselhamento para que essas pessoas sejam diagnosticadas precocemente e tenham uma vida saudável sexual saudável etc bom a gente faz tudo isso esse deslocamento tudo sempre de ônibus a pé porque a gente chega bem próximo onde a população está a gente tenta trabalhar de forma a alcançar a equidade então a gente isso que a da necessidade que a Eliana colocou da gente sensibilizar os profissionais de saúde né da gente chegar e promover um acesso de maior acolhimento qualidade a gente faz isso através dos sedutores de danos quando a gente acompanha esses usuários os sedutores acompanham as pessoas até o centro de saúde a gente sempre trabalha nos dois viés da sensibilização com os profissionais de saúde para o melhor acolhimento da população e no viés de acesso dos usuários a esses equipamentos assim a gente se depara com diversas questões no campo né a gente por exemplo quando vai trabalhar com profissionais do sexo a gente está falando de mulheres né vamos focar nas profissionais do sexo nas mulheres vulneráveis que a gente atua então a gente atua com mulheres em situação de vulnerabilidade como eu falei então as gestantes a gente tem especial atenção as gestantes que estão em situação de rua em uso de álcool e outras drogas a gente tem uma profissional redutora de danos que fica no Cian que é o centro integrado de apoio a mulher e lá ela atua com mulheres só mulheres que usam álcool e drogas e estão em situação de rua nós também fazemos uma articulação intersetorial com outras políticas né pensando por exemplo nas vulnerabilidades das mulheres que estão nos hotéis em questão de insegurança alimentar acontece muito é cad único né o acesso às políticas de assistência social a moradia uma especial atenção para as mulheres que estão nos hotéis e que e ficam e ficam gestantes né que é uma situação que é o trabalho delas elas ficam gestantes elas precisam de continuar o trabalho porque é o sustento financeiro é o sustento delas né e ao mesmo tempo precisam de um apoio de um acompanhamento pré-natal principalmente né de um de um diagnóstico precoce de um acompanhamento de saúde as mulheres nos hotéis elas elas migram muito então elas vêm de outros estados do interior de Belo Horizonte do interior de Minas Gerais das cidades do entorno daqui da região metropolitana e tem uma alta rotatividade nos hotéis são cerca de 29 hotéis de prostituição no centro da cidade desses são 3 hotéis de mulheres trans mulheres trans e cada hotel tem em média 41 quartos então a gente tem em média só na região central de Belo Horizonte 3 mil mulheres cis e trans profissionais do sexo e aí a gente atua continuamente todos os dias subindo aos hotéis para fazer uma escuta entregar preservativo orientar sobre as formas de prevenção fazer o acompanhamento e o acesso né dessas mulheres e aí a gente se depara com diversas coisas como por exemplo a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar em saúde mental tem um forte adoecimento de saúde mental entre as mulheres que estão nos hotéis de prostituição a Cida pode falar um pouco mais sobre isso posteriormente né a gente precisa assim de um suporte maior interdisciplinar de acompanhamento das gestantes que estão nos hotéis a gente percebe que tem uma organização muito maior assim uma sensibilidade muito maior para acompanhar as gestantes em situação de rua e que estão em uso de outras drogas do que das profissionais do sexo né entendendo que existem várias políticas para pessoas que estão em situação de rua e para os profissionais do sexo a gente se depara com diversas lacunas que a gente precisa de ampliar e cuidar tá a gente tem feito essa sensibilização mas ainda está aqui do necessário né é enfim acho que é isso assim para finalizar eu só queria reforçar que a gente precisa da continuidade do investimento financeiro a gente trabalha muito o ano inteiro e a gente percebe ainda que é insuficiente pelos dados colocados né então daí a gente percebe uma necessidade de ampliação da atuação tanto nossa do programa como da sociedade civil uma organização maior né concordo com a Eliana a gente precisa de se unir e ampliar né para que a gente consiga alcançar essa equidade que a gente tanto almeja né um acolhimento de qualidade né e para além de tudo o afeto né a gente precisa que as pessoas sejam sensíveis e afetadas porque a gente precisa de melhor cuidado para nós para as mulheres principalmente para as mulheres vulnerabilizadas e mulheres que vivem com HIV obrigada obrigada Priscila parabéns pela explanação e pelo trabalho vou passar agora a palavra para o Alexandre Domingues Vaz que é coordenador técnico da rede academia para TIC FITS e mestre em nutrição biológica para soropositivo HIV conta pra gente um pouco Alexandre dessa sua sua experiência sua formação nutrição conta pra gente um pouco aí as relações todas e sua mensagem também para esse mês do dezembro vermelho ok boa tarde a todos primeiramente é um prazer estar presente nessa casa queria agradecer o convite da deputada Ana muito obrigado pelo convite parabéns pela causa abraçada você já vem batalhando e dá parabéns a todas as mulheres que estão presentes na mesa inclusive na plateia é um trabalho árduo duro mas valoroso vamos lá contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem eu sou formado em educação física pela universidade federal de Viçosa formei em 2002 em 2004 entrei na pós-graduação em reabilitação cardíaca e grupos especiais e comecei a trabalhar com grupos especiais no decorrer do meu trabalho no dia a dia vem uma luz pra mim falando eu tenho que fazer uma coisa diferente hoje no mercado eu sei que necessita eu sei que tem pessoas diferentes que necessitam da minha ajuda em 2007 eu fui convidado pra trabalhar na faculdade FASA em Conselheiro Lafayette e no decorrer desse trâmite em Lafayette a gente começou a fazer uma análise de mercado sobre o soro positivo em Lafayette Congonhas Ouro Branco e outros municípios e vimos que o índice de HIV era altíssimo então nesse decorrer me deu um start eu fiz a minha inscrição na pós-graduação do mestrado em nutrição biológica o soro positivo juntamente com meu parceiro amigo doutor Edmar Lacerda Mendes então nós abraçamos essa causa juntamente com o infectologista doutor Martins e a secretaria de saúde que na época era coordenada pela doutora Sônia da Paz tudo que elas passaram pela dificuldade do dia a dia do estado o preconceito isso eu passei pra me colocar esse projeto em vigor foi árduo foi doloroso mas eu galguei e consegui colocar em 2010 eu concluí minha tese de mestrado juntamente com Edmar o doutorado dele esse projeto foi realizado com a parceria com o PSF através do doutor Martinho e da secretaria de saúde que na época era a Sônia no começo a gente não tinha nada foi tudo doações de aparelho e etc e no decorrer disso a gente fomos notando o prospecto dessas pessoas que vocês vêm falando e batendo em pauta a classe a cor as comunidades etc não é fácil não é fácil mas o calor humano o coração meu é muito forte e eu abracei essa causa hoje o projeto em Lafayette já existe juntamente com o hospital o dia o próprio município abraçou a causa juntamente com na época o prefeito e os vereadores eles viram a soma desse projeto positivo que foi na região no começo ninguém acreditou ninguém nem o prefeito nem os vereadores mas a guerra foi grande junto com eu, Edmar Martins e Sônia hoje o projeto existe dentro do hospital vinculado ao governo federal em Brasília Lafayette tem uma verba anual para manter esse projeto porque dentro do hospital existe um núcleo de treinamento esportivo para soro positivo o soro positivo necessita da atividade física como qualquer ser humano os resultados estão aqui presentes no decorrer desse trabalho nosso a gente tem 24 artigos publicados nacionais e internacionais através disso a gente conseguiu ter o vínculo do governo federal e nesse decorrer desse trajeto meu em Lafayette eu pude notar nas avaliações vocês não tem noções do que eu vi 70% dos nossos pacientes eram mulheres transmitidos por próprio parceiro e no decorrer disso a gente teve que fazer uma equipe múltiplo ensinar para ajudar a gente tanto com psicólogo fisioterapeuta e etc o trabalho foi árvore mas o resultado foi positivo e esse povo necessita do afeto do carinho do ser humano como o nosso que estava próximo deles eles necessitam disso ainda mais a mulher que é discriminada em todos os sentidos classe cor condição financeira que é um absurdo esse projeto quando ele foi vinculado eu falei com o doutor martim com o prefeito na época eu não quero nenhum tipo de preconceito dentro do núcleo eu quero abrangir todas as classes e conseguir eu tinha um afeto enorme com meus pacientes enormes uma gratidão enorme o sorriso o resultado que eu via neles era satisfatório para mim e lá eu abracei tudo profissional do sexo trans travestis tudo 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 aquela região ali vocês não tem noção como aquilo ali é alto não tem noção é uma coisa absurda mas graças a Deus com essa parceria forte com desempenho com profissionalismo com vontade de vencer de ajudar o próximo eu consegui hoje esse projeto também tem um braço em Uberava dentro da Universidade Federal de Triângulo Mineiro então é fácil a gente atender a classe soropositiva HIV abraça o município e o governo abraçar essa causa o governo tem que enxergar porque com o município como conselheiro Lafayette abraçou essa causa um município pequeno um estado igual Belo Horizonte Minas Gerais não pode ter um vínculo de trabalho com soropositivo o governo tem espaço tem condições de ajudar basta querer atividade fica essencial para todo mundo gente se vocês for no cardiologista hoje o que eles vão falar faz isso 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 é atividade física porque com soropositivo HIV não pode ter os resultados são formidáveis massa muscular não atrofiamento de músculo cardiovascular e etc fora que também nesse núcleo a gente atende os soros positivos que são diabéticos são hipertensos são cardiopatas junta tudo eu fico hoje abismado como é que um governo hoje não enxerga isso o benefício que isso tem para essa população e a discriminidade é grande é uma coisa que tem que ser combatida e combatida dia a dia e é igual eu falo são poucas pessoas hoje que entendam isso igual a deputada Ana que abraçou essa causa juntamente comigo e vem trabalhando nesse projeto aí divulgando e mostrando para o Estado para o governo que a gente é capaz basta a gente querer e o governo ajudar igual a todas pessoas que estão presentes na mesa aqui trabalhos seus são fundamentais vocês estão de parabéns estão de parabéns são mulheres batalhadoras guerreiras eu tenho ditado comigo que futuramente quem vai comandar o mundo vai ser as mulheres eu tenho isso comigo quem vai comandar o mundo vai ser a mulher então eu fico muito grato muito honrado de estar nessa mesa aqui participar desse debate do lado dessas pessoas aqui maravilhosas que batalham nesse ramo juntamente com a deputada Ana sou pequeno meu trabalho é pequeno mas está galgando graças a Deus estamos colhendo os frutos positivos aí depende só do governo isso não é nada para o governo ajudar o próximo ainda mais o soro positivo essa classe é muito discriminada o afeto o carinho você tem que ter o dia a dia números não quer dizer nada não números não quer dizer nada atuação que diz a matemática não tem erro mas a atitude prevalece em tudo fico honrado mais uma vez obrigado deputada pelo convite parabéns a todas as mulheres aqui boa tarde obrigado a todos muito obrigada Alexandre Alexandre está trazendo aqui para a gente mais uma possibilidade uma perspectiva de inclusão a gente já vem conversando sobre sobre essa temática aí há algum tempo e aí a importância que ele traz na verdade de uma ação que liga a questão da atividade física com boa nutrição mas principalmente a importância do combate ao preconceito e a mobilização pelo respeito das pessoas com AIDS HIV soropositivo e que pode inclusive ser transformada numa política pública de atendimento amplo integrando essas pessoas dado que existe uma série de rupturas a serem feitas para uma verdadeira inclusão então queria agradecer Alexandre pela sua participação aqui depois a gente pode compartilhar com os componentes aqui da mesa mais detalhes para que a gente possa também pensar em perspectiva de avanço eu que agradeço mais uma vez obrigado pelo convite viu deputado e continua com essa causa vamos juntos vou convidar agora para suas considerações e manifestações também a CIDA da Associação das Prostitutas de Minas Gerais boa tarde a todas e a todos falar desse tema de HIV AIDS para movimentos prostitutas trabalhadoras sexuais já é um preconceito contra o trabalho imagina aquela trabalhadora que convive e vive e é casada e tem suas famílias e é reagente positivo a prosmig com o desmonte que teve no Ministério da Saúde nós tivemos um encontro agora recente semana passada em São Paulo onde a gente assinou a carta para a transição do governo nula justamente denunciando esse monte e pedindo a revogação e essa questão toda do capital em si para o movimento então junto com o fundo positivo a gente assinou e mandamos para a transição que está fazendo o Ministério da Saúde falar de HIV para trabalhadoras sexuais e para cis e trans quando a questão da alimentação ela vem pegando porque para se para se tratar a gente precisa de ter uma alimentação primeiro a gente trabalha então quando o HIV a gente quer fazer o tratamento essas mulheres às vezes muitos têm que trabalhar e não tem o que comer com o morador em situação de rua e vários outros públicos vulneráveis então como que a gente leva essas pessoas para se autocuidar se essas pessoas sequer ter uma cadeia de alimentar da segurança alimentar para que elas possam estar reagindo e fazendo seu tratamento e através disso a PROSMIG fez o trans existindo que para além de levar autocuidado testagem e também nós levamos também a questão do nome social para as trans foi um projeto junto ao fundo positivo e aí essas pessoas também que tinham parado o tratamento ela começa a voltar nós levamos aos postos levamos ao órgão responsável elas começam também a voltar seu tratamento e aí ela acontece ter um vínculo com entre padres que é a Mica a Mica também é da diretoria e ela é agente positivo e é casada para além disso nós temos projetos do Ministério da Saúde que foi o Viva Melhor Sabendo que a gente acolheu e no Viva Melhor Sabendo nós estamos ganhando um prêmio que nós vamos gravar um vídeo e o estado e o município foi convidado a estar com esse vídeo então semana que vem a gente vai fazer esse vídeo para o Ministério falando o Viva Melhor Sabendo para estar incentivando outros movimentos e outras pessoas como tratar e trazer seu público alvo para esses tratamentos e fora disso a gente tem uma parceria com a PUC Minas que é justamente os psicólogos psicossocial e juntamente com a clínica que a gente tem uma parceria nós não temos um espaço físico nós temos uma pequena sala que consegue movimentar porque o nosso trabalho é na rua não é dentro de uma sala então a gente tem parceria com o Shopping que é cedido então essa sala para psicologia a cada uma desse público que precisa eles vão lá e é um estágio da PUC nós ganhamos agora semana passada nós vamos fazer a primeira pesquisa e já foi publicado do dom do município que vai falar quantas pessoas trabalhadoras sexuais são pretas brancas e portadoras do soro positivo foi uma emenda parlamentar via câmara municipal juntamente com a vereadora Duda então a gente conseguiu esse recurso nós vamos fazer essa grande pesquisa porque para trabalhadoras sexuais não existe política pública a violência cresce existe políticas públicas para as mulheres mas essas políticas não atendem ao público trabalhador sexual por isso não existe políticas públicas no entanto a gente luta pelo RETS que é juntamente com a polícia militar que a violência que a gente sofre é no trabalho sofremos em casa mas a questão é que para esse público ter uma estatística para ter políticas públicas precisamos do RETS nos atender e até hoje nada já tivemos reuniões e nada conto tênis estamos também com a Aliança Negra que é um projeto que via Estados Unidos que vai falar também dessa questão da mulher negra que hoje eu vou coordenar esse projeto em Minas Gerais nós vamos trabalhar a questão da mulher negra que essa prostituta negra que ela tem quais são as políticas que atendem essa mulher e a questão também da violência e de reagente soropositivo também nós trabalhamos com o furo doral que é justamente trabalhar essa mulher também para que ela possa ser atendida e discutir dentro do sistema de saúde a melhor coalizão porque para ser mulher tem preconceito típico imagine quando essa mulher chega no sistema de saúde e ela se autodetermina prostituta aí é pior porque essa mulher ela é casada ela não adquire praticamente o HIV no seu setor de serviço essa mulher é casada tem relacionamentos fora que ela acredita no parceiro e aí o que acontece acaba pegando umas ISTs e o vírus porque dentro do trabalho dela ela tem todas as APIs toda a segurança que ela necessita e para isso a Prosmi com parceria junto ao estado e o município nós distribuímos insumos e com alguns parceiros nós também distribuímos a camisinha nessa pandemia nós conseguimos arrecadar mais de 200 mil toneladas de alimentação de cesta básica para dar para essas mulheres porque a associação ela não está só na Guaicuruz ela está na rua nas boates então nós também trabalhamos outros municípios e além disso a Prosmi ela é gestora do BH de mãos dadas isso há vários conflitos pelo preconceito e estigma onde uma prostituta burra porque eles acham estar na zona e consegue gestar e a questão da prestação de conta é toda lícita e toda explicada e não tem nenhuma negativação e a dia primeiro nós estamos lançando como reflexão como para além da segurança da mulher do homem também a questão da camisinha do pilulito porque representa para você fazer uma segurança na sua saúde a camisinha é o principal não vale ter todas a ampliação da PrEP e PrEP você precisa também junto com essa cadeia de segurança da saúde para as ISTs a prevenção principal é a camisinha então a gente mostra essa camisinha de uma forma que a população venha se pensar o uso energético porque tem muito preconceito para o uso ainda desse sumo que é a camisinha então a gente quer mostrar que é necessário sim então a gente tem parceiros dentro da prefeitura que quando a gente vai fazer essa ação eles nos autorizam da autorização e a BH Trans todos os órgãos responsáveis nos ajudam a colocar essa camisinha então além das ISTs a mulher também tem que ter a saúde integral a saúde mental ela faz parte e aquelas mães prostitutas que tem filhos também que há um preconceito até na educação porque muitas vezes ela quer se autoassumir e dentro das escolas albuli com essas crianças então hoje a gente consentiza as pessoas nós damos palestra nós orientamos e também no caso de ter que correr para uma justiça pela questão do preconceito e estigma a gente também faz esse papel junto ao jurídico e já ganhamos algumas sentenças por essas questões das mulheres que sofrem esse tipo de preconceito então a Prosmig ela trabalha no viés nós não temos emenda parlamentar devido aos preconceitos nós não temos várias coisas porque as pessoas nos acham que seria difícil então a gente está aqui a gente tem muitos trabalhos junto a questão da cultura também ao Estado nós lançamos um livro da FEC com autoras prostitutas também então ela escreveu esse livro nós lançamos e assim há vários preconceitos em vários ambientes mas a gente luta nosso dia dia é de lutar quanto ao preconceito e estigma e a saúde integral da mulher então assim para estar em todos esses espaços a gente às vezes pede doações porque a gente não consegue ter um carro para andar a gente não consegue às vezes bancar isso então a gente faz como a gente pode então as pessoas que são aliadas elas não ajudam e a questão da AIDS ela está aí de volta houve um desmanche sim no governo federal poucas verbas e a gente já denunciou junto com outros movimentos sociais e a gente requer também recursos para a gente trabalhar e participando de vários editais que às vezes a gente consegue nesse sentido em outros também então obrigada a deputada por ter me convidado Ana Paula a gente se conhece ela é uma parceira junto com a gente então a gente está aí e agradeço pela sua parceria Muito obrigada Cida pela presença por estar aqui conosco também na mesa nesse debate importante nessa audiência pública também formadora esclarecedora aqui de vários aspectos e é muito importante aqui na fala da Cida a importância do orçamento público de investimentos para manutenção desta atenção em relação às ISTs especialmente HIV AIDS é muito preocupante é duro a gente ouvir que um país como o nosso ele cresce novamente a incidência de AIDS algo que a gente conseguiu durante boa boa parte do nosso tempo da nossa história é trabalhar tratar superar diminuir os números e hoje a gente vê um crescimento né então mais do que importante a gente iniciar o mês de dezembro com todas essas informações e buscando cada vez mais políticas públicas para a nossa população obrigada Cida Bom eu vou passar agora para a Mayara que é coordenadora da IST AIDS e Hepatites Virais no estado de Minas Gerais mas está aqui na audiência representando o secretário de estado Fábio Bacheretti e também a Ana Paula que é diretora de vigilância de condições crônicas no estado de Minas Gerais e aí Mayara eu queria aqui apresentar algumas questões queria que no decorrer da sua fala você pudesse também esclarecer para a gente se hoje tem treinamento formação especializada dos profissionais na área da saúde um pouco do recorte da temática de trabalho aqui da da Marcilaine queria saber quais são as campanhas ou qual o movimento quais as ações estão previstas agora para o dezembro vermelho e qual que é o cálculo de impacto se vocês têm ali uma previsão de quantas pessoas quantas cidades municípios serão impactados com as ações se tem alguma estratégia de fornecimento do leite artificial ou se está apenas concentrado nos municípios que atendem diretamente e como que o estado está lidando com essa questão do aumento dos casos que foi falado aqui em várias das abordagens Bom primeiramente agradeço o convite eu sou enfermeira de formação sou servidora efetiva da Secretaria de Estado de Saúde desde 2018 ocupa o cargo de coordenadora de STA e de hepatites virais é um prazer estar aqui eu considero que esses espaços de discussão são muito válidos a gente aprende muito muitas das nossas decisões passam por esses espaços de discussão então eu estou aqui para aprender para levar ideias e para a gente ver o que pode fazer para melhorar cada vez mais eu queria que compartilhasse o slide e vou te responder no decorrer da apresentação tá bom pode passar eu só queria mostrar aqui como que funciona dentro da SES nem todo mundo tem esse conhecimento da nossa estrutura organizacional a gente dentro da Secretaria de Estado de Saúde tem a Subsecretaria de Vigilância em Saúde a Superintendência de Vigilância Epidemiológica a Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas e a Coordenação de ST e Hepatites Virais e nós temos 28 unidades regionais de saúde que estão distribuídas no território do Estado que são o nosso apoio no território para um Estado que tem nada menos nada mais que 853 municípios né gente e o nosso objetivo enquanto coordenação de STIs é instituir desenvolver implementar capacitar coordenar e avaliar essas ações de Vigilância Epidemiológica e assistenciais também relacionadas às ISTs no Estado assessorando as regionais de saúde e os municípios também é a gente né todos os nossos objetivos eles são pautados nas legislações nacionais então são todos padronizados e estabelecidos pelo Ministério da Saúde é pode passar queria trazer aqui para vocês o nosso cenário né epidemiológico do HIV AIDS a gente observa um aumento né que a gente tem mais notificações de HIV do que AIDS isso gente representa um cenário assim muito bom para a gente porque mostra que as nossas ações estão sendo efetivas que a gente está diagnosticando precocemente antes das pessoas estarem adoecidas né isso tem muito a ver com a nossa ampliação que desde 2016 nós estamos ampliando o diagnóstico que é o teste rápido né para as unidades de atenção primária saúde a gente tem uma responsabilidade nessa ampliação do diagnóstico como a Eliana bem diz não basta ampliar o diagnóstico tem que ser um diagnóstico responsável que tenha né um acolhimento para que aquele usuário em caso de um resultado positivo ele tenha uma boa adesão ao tratamento né e sinta confiança no serviço de saúde atualmente a gente tem 51.508 usuários em tratamento antirretroviral aqui no estado de Minas Gerais e aí eu queria chamar atenção que no cenário de pandemia a gente teve muitos estrangeiros no nosso estado e o estado de Minas Gerais forneceu medicamento para todos os usuários estrangeiros que estavam impossibilitados de voltar ao país de origem pelo cenário de pandemia então a gente fez essa oferta do tratamento antirretroviral 91% desses usuários em tratamento antirretroviral estão com supressão viral que é o que a gente chama de carga viral indetectável o que que é isso? esse usuário não transmite então estar indetectável é uma forma de prevenção tanto individual quanto coletiva e o nosso trabalho é para que a gente alcance cada vez mais um percentual elevado de supressão viral a meta do Ministério da Saúde era 90% a gente atingiu 91% e essa meta aumentou agora para 95% pode passar por favor só antes de vir pelo cenário por sexo eu queria falar que assim eu não trouxe tantos dados em relação ao cenário epidemiológico por conta do tempo de fala mas eu queria dizer que o nosso maior número de casos hoje no estado de Minas Gerais está na população na faixa etária de 20 a 34 anos de idade raça cor parda seguida pela raça cor branca esses dados de raça cor são autodeclarados o indivíduo declara como bem a Cristiane falou na apresentação dela esses dados são do sistema de informação que a gente tem disponível que todo usuário que é testado e diagnosticado para o HIV com diagnóstico positivo para o HIV tem que ser notificado nesse sistema em relação ao sexo 77% dos nossos casos estão no sexo masculino e 23% no sexo feminino não é por isso que a gente não tem um olhar atento também para as mulheres lógico o nosso olhar tem que ser específico para as diversas populações em relação ao número de óbitos acho que é o lugar de fala da Eliana e ela vai saber melhor do que eu que eu estou falando agora né Eliana talvez até com mais emoção que eu a gente diminuiu muito o óbito por AIDS e isso gente é resultado do nosso advento da terapia antirretroviral hoje a nossa terapia antirretroviral ela não dá tantos efeitos colaterais são efeitos colaterais que são suportáveis vamos dizer assim e aí a gente chegou nesse número de óbitos que está cada vez mais diminuindo e esse é o nosso objetivo a gente não quer que as pessoas morram por AIDS por complicações da AIDS a gente quer que essas pessoas melhorem a qualidade de vida dela cada dia mais e esse é o nosso trabalho né pode passar bom gente esse é um número que eu particularmente me emociono muito porque em 2021 não nasceu nenhuma criança por transmissão vertical no estado de Minas Gerais eu chego a dizer que isso é uma realização até pessoal quando a gente gosta muito do que a gente faz algumas realizações profissionais acabam tendo cunho pessoal e em 2021 então a gente não teve nenhuma criança no estado de Minas Gerais que tenha nascido com HIV AIDS em decorrência de transmissão vertical isso é fruto de um trabalho que não é só do estado do movimento social dos municípios de cada profissional assim né então é uma realização a nível assim estadual que envolve várias formiguinhas vamos dizer assim nesse trabalho vou falar mais sobre esse número em uma entrega muito especial para esse ano pode passar bom em relação às principais entregas eu queria dizer todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo estou considerando esses últimos dois anos aí né a gente tem trabalhado muito com essas formas de prevenção além do uso do preservativo a gente considera que o preservativo realmente é a forma mais efetiva de prevenir o HIV e as outras ISTs mas é importante também proporcionar para os usuários novos métodos preventivos que se adequem à realidade à especificidade ao contexto de vida de cada um e aí né a gente tem o mais recente aí que é a profilaxia pré-exposição ao HIV a PrEP a gente iniciou essa implantação no território do estado de Minas Gerais em 2018 a gente começou com seis serviços hoje a gente está com 35 serviços atendendo profilaxia pré-exposição ao HIV o que que é isso né é o uso de antirretrovirais por pessoas que não têm HIV mas que estão em um contexto né de maior vulnerabilidade para essa infecção e ela faz o uso desse medicamento de forma diária para evitar uma infecção e aí para a gente implantar essa estratégia de prevenção aqui no estado a gente fez treinamentos durante todo esse ano com profissionais de saúde e médicos né enfermeiros farmacêuticos psicólogos para que eles pudessem proporcionar um tratamento altamente qualificado para esse usuário a gente não simplesmente implantou a gente treinou esses usuários e fazemos um monitoramento mensal para ver se está tudo dando certo para a gente ir avaliando como vai ser esse percurso né e a profilaxia pós-exposição ao HIV que é a PEP que é a tomada do medicamento depois de uma exposição sexual de risco ou alguma exposição ao HIV que pode ser violência sexual acidente com algum material pérfuro cortante né e também né nós temos uma deliberação que tem 134 instituições hospitalares que são responsáveis por fazer esse atendimento né e a gente considera que essas estratégias elas são eficazes para prevenir infecção e se falando de mulheres né por exemplo mulheres que estão em alguma situação de violência algum relacionamento abusivo a gente considera essa estratégia efetiva para essas mulheres e o nosso objetivo é levar a conhecimento essas estratégias para que maior número de pessoas possam utilizá-las a gente fez um repasse financeiro de aproximadamente 15 milhões e 400 mil né para custear essas ações de ST né e hepatites virais para 65 municípios do estado que são os municípios sede do serviço de atendimento especializado ao HIV AIDS então hoje a gente tem 75 muitos serviços especializados nesse atendimento em 65 municípios e eles são responsáveis pelo atendimento regionalizado do HIV das ISTs e das hepatites virais né e a gente tem uma perspectiva de repasse né foi até essa essa é uma deliberação que foi feito um acordo com a associação mineira de municípios para pagamento né de 38 milhões em caráter excepcional para a estruturação desses serviços de atendimento especializado centro de testagem aconselhamento e unidades dispensadoras de medicamentos assim como Cristiane falou da sífilis também não posso deixar de falar eu sei que o foco é HIV mas a gente também né tem uma preocupação com os números de sífilis que a gente está com um cenário preocupante e também teve um repasse de aproximadamente 47 milhões de reais para 853 municípios desenvolverem ações para diminuir a infecção por sífilis né especialmente a sífilis congênita que ainda é um número muito preocupante em relação às campanhas informativas e insumos preventivos neste ano nossas campanhas foram todas realizadas através de mídias sociais infelizmente né algumas não puderam ser realizadas em decorrência do período eleitoral né a gente não conseguiu realizar da forma que a gente gostaria para dezembro a nossa campanha será veiculada nas redes sociais e mídias sociais e o nosso objetivo é sensibilizar para a testagem rápida e para o uso dos métodos preventivos não só o preservativo todos os métodos preventivos que estão relacionados na mandala de prevenção combinada e a gente fez né a gente só explicando para vocês o ministério faz a distribuição de gel lubrificante preservativo masculino e preservativo feminino agora mudou a nomenclatura né preservativo interno e externo e o estado compra uma outra parte porque não é suficiente para atender a demanda a nível estadual então a gente distribuiu aproximadamente 26 milhões de unidades de preservativos externos que é o masculino nesse montante aí o estado fez a compra de 17 milhões em relação ao gel lubrificante foram distribuídos somente 299 160 unidades nesse montante 100 mil unidades foram compra do estado a perspectiva é que a gente compre um milhão para 2023 porque a gente entende que não está sendo suficiente para demanda estadual o preservativo interno feminino a gente não compra porque a nossa demanda é menor então a gente distribui o que o ministério manda né e a distribuição foi de 2.201 500 unidades em relação ao diagnóstico de HIV novamente falando sobre o nosso cuidado aqui a nível estadual com esse diagnóstico de uma forma responsável com qualidade e sensível a necessidade do indivíduo a gente fez uma parceria com a escola de saúde pública do estado de Minas Gerais para elaborar um curso que na modalidade é AD porque é um estado com esse tamanho com essa dimensão geográfica a gente entendeu que esses treinamentos presenciais são mais complicados para aqueles profissionais que estão ali na assistência deslocar do município para ir fazer um treinamento presencial era mais complicado então a gente está vendo no EAD uma forma de treinar o número maior de pessoas e não deixando de lado a qualidade e a gente pretende nesse curso vai ser abordado a temática de acolhimento e aconselhamento para testagem rápida das ISTs em 2021 a gente realizou 396.486 testes de HIV eu queria só chamar a atenção que a gente está num cenário ainda de pandemia e isso diminuiu muito essas ações extramuros testagem em eventos em praças mas aos poucos estamos retomando com essas ações e até o momento até o primeiro semestre de 2022 desculpa até o momento não mas até o primeiro semestre de 2022 já foram realizados 281 mil testes de HIV a gente tem 29% dos municípios do estado de Minas Gerais realizando teste rápido em todas as unidades básicas de saúde e 64% já realizam em algumas unidades de saúde e aliado a isso nós também temos uma rede de exames laboratoriais para acompanhamento da infecção pelo HIV que são exames com custo mais elevado então são exames de carga viral CD4 e aí o estado tem essa rede para proporcionar esses exames aos usuários vivendo com HIV AIDS essa é uma ação da atenção primária saúde a gente teve um incremento financeiro para as equipes de saúde da família para desenvolver ações referentes à saúde da população lésbicas gays bissexuais transexuais e travestis o recurso ele precisa ser ele deve ser utilizado para implantar essa política nacional de saúde integral LGBT e política estadual de saúde integral LGBT no âmbito da atenção primária saúde em relação aos medicamentos e assistência às ISTs eu falo IST gente porque é muito difícil desvincular isso a gente tem a compra e a distribuição de medicamentos para infecções oportunistas então além dessa compra e distribuição a gente também faz a logística de todos os antirretrovirais para o estado de Minas Gerais não é uma logística fácil eu acho que quem tem todos aqui tem conhecimento da dimensão geográfica do estado de Minas Gerais então essa logística é um trabalho complicado e a gente está conseguindo fornecer fazer essa logística de uma forma que eu considero de muita qualidade porque a gente não está tendo falta de medicamentos e também a gente faz a compra e a distribuição da fórmula láctea infantil até os seis meses de idade da criança e a gente aconselha e recomenda que os municípios façam até um ano de idade como o município de Belo Horizonte faz e também a questão das instituições hospitalares para profilaxia da transmissão vertical do HIV nós temos uma deliberação com todas essas instituições que são responsáveis por esse atendimento da profilaxia da transmissão vertical essa profilaxia inclui o fornecimento de cabergolina que é o inibidor de lactação a gente não recomenda que as mamas sejam enfaixadas essa é uma recomendação da OMS seguida pelo Estado de Minas Gerais então a gente tem esse fornecimento de cabergolina para todos os municípios que fizerem a solicitação além disso a gente precisa de ter antirretrovirais nessas instituições teste rápido então todas essas entregas são realizadas pode passar bom essa eu acho que é uma ação muito importante como eu disse é uma grande conquista do Estado de Minas Gerais a gente conseguiu esse ano que alguns municípios fossem certificados para eliminação da transmissão vertical do HIV essa certificação é uma estratégia do Ministério da Saúde que tem o intuito de fortalecer a gestão do SUS e aprimorar também essas ações de prevenção diagnóstico assistência e tratamento de gestantes parcerias sexuais e crianças e qualificar também a vigilância epidemiológica e os sistemas de informação monitorando essas políticas de uma forma mais contínua e assim a gente recebeu esse contato do Ministério falando que a gente tinha alguns municípios elegíveis todos esses indicadores que foram utilizados são em conformidade com a OPAS e com a OMS e a gente trabalhou duramente nesse processo então tem mais ou menos um mês que a gente está viajando para esses territórios e deu certo então hoje o sentimento é de gratidão Divinópolis Passos e Coronel Fabriciano vão receber a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e Montes Claros Conselheiro Lafayette e Barbacena vão receber o selo prata de boas práticas para a eliminação da certificação da transmissão vertical do HIV para a eliminação da transmissão vertical do HIV então a gente vai ter uma solenidade na próxima semana em Brasília para receber esse selo ou esse certificado é um selo certificado mas eu acho que o valor disso eu não tenho nem palavra para dizer é muito gratificante saber que foi efetivo todas as ações e a gente conseguiu evitar e assim a gente começa a gente ia pedir para o Estado esse ano também a gente já é elegível mas por umas questões do sistema de informação a gente vai qualificar melhor esse sistema de informação e nós vamos solicitar para o Estado no próximo ano pode passar bom assim gente nada está completamente pronto nada existe que não possa melhorar a gente tem total compreensão que a gente tem que melhorar muitos pontos e é para isso que a gente está aqui para desenvolver cada vez mais nossa resposta nesse enfrentamento não só da AIDS do HIV mas também das outras ESTs eu acho que assim esse fim da AIDS até 2030 a gente tem que desenvolver algumas ações desse papel das mulheres e das meninas e colocar elas no centro dessa resposta eu considero que a gente ainda não tem muitas estratégias específicas para o enfrentamento dessas ESTs em mulheres e meninas e eu acho que é necessário uma discussão a nível nacional com diversos atores diversas esferas esferas políticas movimento social para que a gente consiga ter respostas mais específicas mais centralizadas em mulheres e meninas no Brasil a gente tem 20,2 milhões de meninas e mulheres com HIV no mundo no Brasil esse número é de 330 mil mulheres e meninas então é um número muito alto muito elevado pode passar eu deixo meus contatos todos os nossos websites estou sempre à disposição e agora eu queria fazer só algumas considerações do que foi falado sobre condutas de médicos do interior ou até mesmo de capital a gente tem sempre esse cuidado de avaliar isso a gente faz visitas de monitoramento nos nossos serviços de forma rotineira lógico que a gente não consegue ir no ano nos 75 serviços mas a gente faz essa rotatividade aqui a gente foi num ano a gente não vai no outro e nessas visitas de monitoramento é o nosso momento para discutir condutas técnicas assistenciais para avaliar como que está a qualidade dessa assistência avaliar indicadores então isso é feito quando a gente recebe alguma queixa de usuário através dos nossos canais de comunicação a gente sempre faz essa discussão com o serviço não no sentido de culpabilizar mas de traçar uma estratégia para a gente conseguir melhorar aquela assistência ou aquela forma de atendimento sobre treinamentos a gente tem várias webinars que são realizadas pelo Ministério da Saúde que são também online mas a gente também faz treinamento sempre que solicitado a gente tem um médico parceiro e aí a gente faz esses tipos de treinamento a gente tem o apoio da UFMG esse ano nós realizamos um seminário um simpósio de hepatites então a gente também tem a parceria com o Telesaúde a gente grava algumas aulas também sobre alguns temas que estão mais em evidências a título de informação para esses profissionais deixa eu ver mais algumas coisas que eu fui anotando aqui a fórmula infantil eu já disse que a gente fornece até os seis meses a campanha também já falei na minha frase na minha fala e cálculo de impacto das ações vamos lá a gente faz a compra de insumos para fornecimento para os 853 municípios como que a gente fornece isso a gente fornece para as nossas unidades regionais de saúde que são as nossas a gente chama dos nossos braços nos territórios e eles fazem essa distribuição para os municípios então todas as nossas ações todas as nossas compras a gente faz pensando num cenário de 853 municípios e aí a gente faz cálculos avaliando o nosso cenário epidemiológico para dimensionar essa compra então todos os nossos cálculos a gente leva em consideração o cenário epidemiológico do agravo a gente também assim como todos vocês estamos ansiosos pela nova organização do programa de STIs para a gente ver o que que eles vão fornecer o que que eles não vão fornecer para a gente se organizar aqui e conseguir não deixar as pessoas sem esse acesso e as campanhas informativas que a gente sempre faz esse ano a gente não teve elaboração de material informativo por conta do cenário de período eleitoral e a gente vai fortalecer no próximo ano com essa elaboração de material informativo e campanhas mais específicas tá eu agradeço sigo a disposição certo Mayara obrigada pela pela explanação pelo trazer as informações aqui do estado de Minas Gerais só faço que uma apoderação considero importante que é a capilaridade do das campanhas né pelas redes sociais e os mecanismos que foram apresentados aqui acredito que eles são insuficientes para a dimensão do estado né e até para uma população que tem menos contato com a tecnologia que acompanha menos redes sociais ela acaba ficando desprestigiada né dessa informação dessa campanha que está sendo feita pelo estado tá só complementando ponderação né vai ser levada a nível de gabinete do secretário para que a gente tenha uma discussão mais ampla sobre isso assim capilarizar quanto mais melhor né tá mostrado aqui que a informação é poderosa eu queria saber com a Cristiane Cristiane se gostaria de fazer alguma consideração eu gostaria somente de agradecer o convite né que foi feito pela secretária municipal de saúde eu e a Cristiane Hernandes viemos enquanto áreas técnicas né da saúde da mulher e da prevenção as ISTs a AIDS e partidos virais dizer né que é política prioritária né da secretária municipal de saúde a atenção integral à saúde da mulher e ao combate as ISTs e a AIDS agradecer o convite dizer que ouvimos né com preocupação os depoimentos que a Eliana trouxe vamos levar para o gabinete da secretária municipal de saúde em relação a né condutas de alguns profissionais também temos essa preocupação né do matriciamento para os profissionais de saúde de capacitações para além da questão técnica né do atendimento humanizado acolhedor desprovido de qualquer preconceito mas isso ainda é um grande desafio né esse olhar acolhedor sensível humanizado para todos os usuários usuárias e principalmente para as mulheres vivendo com HIV né que é o tema do nosso da nossa plenária hoje então é somente agradecer o convite né um momento muito importante de troca de informações como a senhora deputada mesmo Ana Paula disse é um momento muito importante né de inclusive de matriciamento de informação de qualidade para a sociedade é um tema que se a gente não envolver todos os setores né área política né no nível municipal estadual né federal sociedade civil aqui muito bem representada né nós enquanto gestores de saúde coordenadores né nós não vamos conseguir esse desafio grande que nós temos né então somente agradecer estamos à disposição certo Cristiane muito obrigada nós vamos passar aqui as duas considerações que nós temos aqui na nossa do nosso público antes de caminhar aqui para a condição final da nossa audiência vou convidar o Juarez pode fazer o uso ali do microfone Juarez se apresente seu nome completo cargo a sua instituição e depois a Natália Alves boa tarde a todos que estão presentes nessa casa autoridade pessoas que representam o nosso governo do estado também trabalha dentro do objetivo que é a saúde eu quero agora perguntar doutora deputada Ana Paula porque ela tem essa atividade de ter esse dom de trabalhar especialmente na saúde Ana Paula porque que você tem esse essa vontade de estar sempre debatendo isso no seu gabinete certo vamos deixar outra perguntinha a gente responde pode ser aí eu agradeço você por estar participando da sua plenária e o objetivo de todo eleitor souber-se qual que é o deputado que trabalha em prol da vida esse é o melhor hábito que nós temos nós agradecemos a deputada Ana Paula por cuidar de nós não de área material mas sim da vida e da saúde muito obrigado vamos convidar agora a Natália Alves que é enfermeira boa tarde a todos quero parabenizar a vocês pela belíssima palestra um assunto bem relevante que a gente tem que estar sempre reforçando e trazendo ele para o alto para ele não ficar esquecido porque na verdade as pessoas que não fazem parte da positividade do HIV muitas vezes esquecem desse assunto que é tão relevante a pergunta é muito breve acho que é para nosso colega Cristiane se é que eu gravei o nome quando você falou do autoteste eu queria entender o caminho do autoteste até a notificação e depois para esse acolhimento para adesão ao tratamento ser de forma efetiva somente então vamos vamos combinar aqui o seguinte obrigada tá pela pela contribuição nós vamos fazer já o seguinte para finalizar aqui as perguntas a gente já faz as considerações finais então a colocação já é também no sentido de concluir a participação tá se alguém mais além da Cristiane quiser fazer alguma colocação pode pedir a palavra e nós vamos encerrar com a palavra da nossa proponente aqui da audiência que é a Eliana bom bem o autoteste é uma estratégia relativamente nova e todo o processo de implantação do autoteste implica em uma capacitação das pessoas que farão essa distribuição então isso acontece nos serviços especializados e aconteceu também junto aos profissionais do programa BH de mãos dadas e a prosmig como um todo temos a previsão para o ano que vem de expandir a utilização do autoteste para os centros de saúde né que é o local ampliaria muito a nossa possibilidade de utilização dessa dessa estratégia junto com a entrega do autoteste é entregue também um material escrito explicativo sobre não só a execução do autoteste mas também sobre os locais de atendimento em caso de resultado positivo todo o processo de capacitação que foi feito pelo Ministério da Saúde foi também embasado em literatura internacional que não identificou aumento do número de casos de suicídio ou de situações mais graves após um resultado positivo identificado em domicílio então nós temos ao longo dos últimos cinco anos já material robusto que nos tranquiliza em relação a isso mas nenhum material de autoteste pode ser distribuído sem que o usuário tenha uma explicação sobre o material escrito que ele recebe então além de receber ele é orientado caso o resultado dê positivo aí ele vai procurar as unidades de saúde que vão acolhê-lo gostaria de lembrar que todos os serviços especializados bem como atenção primária possuem equipe multiprofissional com psicólogos assistentes sociais que vão acolher essa pessoa e fazer o encaminhamento para o serviço de atendimento específico se for no centro de saúde vai fazer o pedido para o atendimento no serviço especializado e se for no serviço especializado vai também inserir o pedido de consulta no sistema para que ele seja acolhido então durante esse acolhimento é feito toda essa orientação em relação ao diagnóstico e eu gostaria então de agradecer a participação finalizando muito obrigada Cristiane obrigado pela contribuição pelos esclarecimentos alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição final eu passo a palavra aqui para a nossa proponente Eliane Bom, eu vou responder aqui para a pessoa que fez a pergunta no chat que temos uma lei é a 12.984 de junho de 2014 que proíbe a divulgação na condição do HIV AIDS com o intuito de ofender a dignidade e é punível de reclusão de um a quatro anos e multa também e essa lei ela foi ampliada agora em janeiro de 2022 pela lei 14.289 para a hepatite as hepatites virais a tuberculose e a rancenias então a gente tem um respaldo legal para quem por acaso divulgar principalmente é colocado na lei profissional de saúde que divulgar a condição sorológica do usuário então é passível e é punível de reclusão e multa quando o colega ele fala da questão da atividade física a gente já teve uma ONG aqui em Belo Horizonte que tinha uma academia eu cheguei a malhar muito tempo nessa academia infelizmente o grupo Viver infelizmente ele tinha recurso federal para essa academia era uma academia bem montada Raimundo você lembra também do mais antigo movimento e infelizmente por falta de recurso algo que fechou e a gente trabalha muita qualidade de vida nos grupos não somente atividade física como alimentação saudável adesão ao medicamento dormir bem sexo seguro lazer e qualidade de vida como você bem disse não é só para nós com HIV mas para toda a população e nós a gente tenta trabalhar essa questão da atividade física mas a gente não tem nenhuma a gente tem as academias da cidade aqui em Belo Horizonte que também fazem um trabalho a gente já ouviu algumas coisas e algumas pessoas que vivem com HIV malham fazem atividade física nas academias da cidade mas a gente não tem mais nenhuma academia específica para essas pessoas até porque também a gente acha que é preciso descentralizar mas a gente sabe ainda que tem a questão do preconceito da discriminação e dificilmente a gente consegue parcerias para abraçar a causa da AIDS até mesmo dentro com o nosso legislativo empresas e hoje o que a gente vem fazendo mesmo de trabalho com as pessoas vivendo com HIV é de parceiros sensibilizados que ajudam mesmo com 100, 50 reais a gente vai fazendo os nossos encontros as nossas de confivência o que a gente tinha antigamente a gente não tem mais então a gente vai buscando estratégias para isso mas parabéns eu não conhecia o seu trabalho acho importante mesmo quem dera a gente pudesse ampliar isso para todo o estado para todo o Brasil eu sei que tem algumas cidades também que tem eu falar de morte por AIDS a gente tem também só para enfatizar que eu acho importante que as pessoas que mais morrem de AIDS são mulheres pretas assim também como a Covid então a gente tem que pensar por que essas mulheres pretas estão morrendo tanto de AIDS quanto de Covid o que a gente tem que trabalhar e pensar um pouco daquele depoimento ali a forma de tratamento de acesso essas mulheres cuidam de toda a família não conseguem cuidar de si e como profissional de saúde como é que é esse olhar enfim a gente tem que pensar aí a gente tem a comissão municipal de DST AIDS que é uma comissão funcional a gente tem que pensar algumas questões aí também em relação à nossa comissão ser mais efetiva a construção das políticas tem que ser mais participativa nada vindo pronto só para a gente respaldar eu gosto muito de focar nisso porque quando eu iniciei minha militância há quase 20 anos eu estava sempre presente aí nesses espaços e eu fiquei ausente no período que eu estava no CTA mas estou de volta agora não sei se por muito tempo não sei como é que vai ser mas o tempo que eu puder eu quero estar participando então que a nossa comissão continue da forma que está participativa e construtiva nesse sentido a gente cobra do Estado uma comissão estadual quanto tempo Raimundinho? muito tempo desde quando a coordenação começou a gente nunca conseguiu formar uma comissão estadual de DST AIDS dentro da coordenação estadual de ST AIDS HIV e partidos virais nunca a gente cada vez se afastou mais da coordenação estadual a gente não consegue se aproximar quando eu saí do CTA em julho eu mandei uma mensagem para a Maiara Maiara estou disponível que você precisar capacitar ações conta comigo nunca tivemos nunca tivemos uma resposta aí veio a mão com a hipóxia aí você falou que não ia ter por causa da mão com a hipóxia aí hoje eu vejo que tem ações aí com capacitação a gente não conhece nenhuma dessas ações o movimento social está totalmente afastado e aí como que o Estado quer melhorar a resposta do HIV se não está junto com o movimento social se a gente não se aproximar o nosso Estado vai ficar aí sempre esquecido com as políticas públicas o Ministério ele solta as normativas são orientações que devem seguir mas não são o Estado nem o município é obrigado a seguir mas a gente não consegue acompanhar o município a gente ainda consegue ter um acompanhamento não da forma ainda como a gente queria mas a gente vai melhorar eu tenho certeza mas o Estado a gente não consegue nenhuma aproximação a gente não consegue conversar a gente não sabe nada e essa certificação de eliminação do HIV o Movimento Nacional da Cidadania Positiva está participando então o Ministério chama o movimento social para estar presente nas entregas desses certificados eu até eu não posso participar aqui do Estado de Minas Gerais mas eu posso em outros estados eu ia no Sul mas na época não podia por causa de um problema familiar mas aí agora final de ano não teve mas a gente está participando então sim o Ministério embora a gente ainda está num momento de desgoverno ele reconhece a importância ainda da participação do movimento social então a gente está sabendo dessa 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 certificação não por causa do Estado mas por causa do Ministério e o Estado não comunica nada com a gente e aí outro dia a Eliana vai entregar aí não sei se era uma lembrança não sei precisamos de uma mulher lá mas não tem mulher lá mas assim eu nem sabia que ia ter então assim a gente precisa aproximar a gente precisa ter diálogo a gente precisa de formar essa comissão estadual para ontem para facilitar esse diálogo essa aproximação então a gente tem que repensar e Maiara eu não sei como que é a autonomia de vocês ali dentro eu percebo que não há uma autonomia então assim vocês tem que a gente tem que sentar e conversar é importante então só eu e o Rafael a gente fica tentando provocar mas a gente não tem resposta a gente ia ter um encontro de rede de jovens esse ano não sei o que aconteceu aí teve o período eleitoral aí passou para novembro a gente não tem nada também o Rafael ia estar aqui talvez ele pudesse responder mas assim e aí a gente precisa se aproximar o estado é grande são 800 e tantos municípios se o que as mulheres e as pessoas vivendo com HIV passa dentro de Belo Horizonte imagina no interior então assim é repensar mesmo essa forma de atuação que vocês se afastaram muito do movimento social é pensar em estratégias para a gente se reaproximar dialogar construir junto pensar junto e participar da implementação porque a gente quer participar da implementação também a gente não quer só discutir a gente não quer só dar o respaldo a gente precisa participar dessa implementação e saber da qualidade desse serviço também que muito nos importa obrigada muito obrigada Eliane das brevíssimas considerações breves consideração todos os eventos que eu sou convidada do movimento social eu tenho um cuidado muito grande de estar presente o último que eu estive presente foi o de Divinópolis que eu fui convidada e estive presente então assim todas as vezes que nós somos solicitados para estar presentes com vocês a gente tem esse cuidado de estar presente sobre o movimento da rede de jovens Eliane a gente está aguardando realmente um retorno de vocês nós solicitamos o envio do e-mail com as informações do evento e a gente não teve a devolutiva na época que vocês queriam fazer a gente não conseguiu realmente porque era período eleitoral mas a gente logo depois que vocês entraram em contato novamente nós solicitamos essas informações via e-mail e nós não recebemos ainda sobre o processo de certificação realmente talvez a gente precise melhorar nessa divulgação eu só faço uma consideração que foi um processo muito rápido o ministério veio querendo tudo muito rápido e a gente assim tropeçou muito nesse meio do caminho para entregar no tempo que era necessário fazer essas entregas tá agradeço a comissão é possível de ser constituída a comissão a gente tem que avaliar com o gabinete realmente do secretário eu não tenho competência para fazer essa essa né para considerar isso agora sem não tem autonomia para isso e isso precisa ser avaliado com o gabinete certo muito obrigada Mayara só para encerrar mesmo agora desde a parada os movimentos se uniram para fazer um trabalho junto né junto com o BH de mãos dadas agora o primeiro de dezembro parabenizar mais uma vez a prosmig pela pelo momento simbólico aí de colocar a camisinha no pirulito lembrando que a gente mudou a nomenclatura de preservativo feminino e masculino por causa das mulheres e homens trans não justifica uma mulher trans usar um preservativo masculino então é preservativo externo e o homem trans usar um preservativo masculino é preservativo interno então por isso que a gente tem esse cuidado aí por causa dessas questões e amanhã a gente vai estar junto nesse momento simbólico aí junto os celos vem promovendo essa articulação aí de união dos movimentos a gente sabe que é importantíssimo essa união nesse momento e a gente vai estar junto desde sete e meia lá na colocando a camisinha depois a gente vai sair com o carro em locais estratégicos falando das questões das demandas mesmo e aí mais uma vez agradecer a deputada por abraçar essa causa porque a gente já tinha pedido a outras parlamentares e a gente teve uma dificuldade e ela de imediato aceitou essa empreitada e que a gente consiga aí também mais recursos inclusive recursos parlamentares para aprimorar e poder ampliar o BH de mãos dadas quem sabe a gente tem um BH de mãos dadas a nível de estado então é isso obrigada então gente antes de concluir eu queria só registrar que nós estamos tirando alguns requerimentos aqui dessa audiência não serão aprovados agora por ausência de quórum de presença de deputados e deputadas mas eu vou fazer a leitura aqui a deputada que subscreve a de minha autoria requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedidos de providência para apuração do atendimento discriminatório contra a mulher que vive com HIV promovido por um profissional médico infectologista com atuação no distrito Orestes de Nis considerando a denúncia realizada durante a audiência pública realizada por essa comissão que teve fulminar de debater por ocasião do dia mundial de luta contra a AIDS e campanha nacional do dezembro vermelho as políticas públicas de assistência e prevenção do HIV AIDS bem como a importância do enfrentamento do preconceito da discriminação e da exclusão social de mulheres que vivem com HIV Requerimento também que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para adotar as medidas cabíveis para fomentar ações de prevenção assistência proteção e promoção dos direitos das pessoas que vivem com HIV AIDS fortalecendo dessa forma a campanha dezembro vermelho instituída pela lei federal 13.504 de 2017 diante da relevância dessa temática para a saúde pública no Estado e temos mais um outro requerimento que na próxima reunião nós faremos a leitura na íntegra que é pedindo ao Estado também as providências avaliações e medidas cabíveis para fomentar esse grupo essa comissão aqui apresentada pela Iria providências para a criação de uma comissão estadual para o enfrentamento ao HIV AIDS com a participação da sociedade civil organizada visando qualificar o planejamento e as ações de políticas públicas de enfrentamento ao HIV AIDS ok esses requerimentos serão apreciados na próxima audiência queria quero aqui agradecer a participação de todas e de todos presentes aqui conosco que compuseram a mesa que estão aqui conosco presencialmente na Assembleia que nos acompanharam nos diversos canais de comunicação antes de finalizar eu queria responder a pergunta do Juarez né Juarez faz aqui uma pergunta por que que eu me envolvo com essas causas por que que eu estou dedicando o tempo do mandato para lidar com os aspectos que impactam sobre as minorias né aqui a gente está tratando de minorias né pessoas com HIV AIDS mulheres negras mulheres então Juarez é até um pouco difícil da gente explicar né mas é importante entender o seguinte eu tenho as minhas posições ideológicas eu tenho divergências com o governo do estado em certas políticas mas para mim Ana Paula Siqueira a política ele é um instrumento de transformação social eu sou assistente social sou mulher negra da periferia da nossa capital sou mãe de três crianças pequenas três meninos então eu tenho aí também o papel de educadora familiar né e quando eu assumi o meu mandato em 2019 eu assumi também com a nossa equipe de mandato de trabalho alguns compromissos eu vou destacar três importantes compromissos que eu assumi o primeiro traduzir a política a política especialmente a política institucional ela é algo muito difícil das pessoas acompanharem na sociedade civil e quando eu estou falando nisso eu estou pensando na minha mãe que é dona de casa manicure no meu pai que é mecânico nas pessoas que estão aí na periferia que não estão vivendo convivendo com o nosso ambiente da política elas têm dificuldade de entender de compreender essa prática e se a gente quer que as pessoas participem de verdade que elas se apropriem de verdade da política e que elas possam no momento da eleição exercer o seu papel cidadão a gente precisa traduzir a política e aí a gente não vai querer eu tenho muita dificuldade de ouvir na época eleitoral as pessoas falarem assim nossa agora chegou o momento da política não não chegou o momento da política a política é o nosso cotidiano nós chegamos no momento em de eleger pessoas para nos representar então a gente precisa trabalhar essa tradução da política para que enfim a população possa de fato se apropriar desse espaço e a gente transformar como a gente vem fazendo com mais presença de mulheres com perfis que historicamente foram sub-representados na política população negra mulher preta ocupando esse espaço de decisão esse foi um dos compromissos o segundo compromisso que eu assumi é tirar as pessoas da invisibilidade nós vivemos numa invisibilidade a comissão em defesa dos direitos da mulher é uma estrutura que me dá a condição de trabalhar essa quebra da invisibilidade de tantos cidadãos e tantos cidadãs mineiras que passam aí décadas séculos sem ter um espaço de fala sem ter um espaço de trazer suas realidades suas contribuições para que a gente de fato possa fomentar políticas públicas então eu estou aqui por isso e eu fui reconduzida nesse processo eleitoral por isso e para isso eu já escutei colaboradores aqui da mesa de colegas parlamentares e de pessoas que compõem e constituem grupos políticos de que trabalhar com mulheres com pessoas com deficiência com a população quilombola com a população periférica que isso não dá voto né eu penso que essas pessoas não estão comprometidas efetivamente com o principal papel que elas têm que é de representar essas pessoas aqui então eu estou aqui para fazer política e política a gente faz com toda a sociedade especialmente com aqueles que mais precisam é esse o sentido tá eu quero agradecer também a presença do Raimundo ó cadê o Raimundo ó gente ah não nós vamos recortar isso aqui e mandar para o Raimundo quero agradecer a presença do Raimundo que esteve aqui conosco ele é da pastoral da AIDS né da Arctiocese ele trouxe aqui para mim dois exemplares um exemplar aqui do Ministério da Saúde uma publicação de 2017 trazendo aqui norteadores da política inclusive na página 45 a gente tem aqui a questão do aspecto da nutrição e atividade física dentre tudo que foi falado aqui mas acho que são pontos importantes tá dentro da matriz do Ministério e trouxe também esse livro né viu e teve compaixão a Igreja e AIDS né então vários artigos aqui vários escritos e o quinto texto que está apresentado aqui ele tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui que ele traz a temática AIDS e mulheres alguns desafios então isso mostra que a nossa comissão também de defesa dos direitos da mulher é uma comissão conectada com a especificidade e a necessidade de trabalhar a perspectiva das mulheres sida na ampla diversidade que nós temos somos muitas né mulheres somos muitas nas várias diversidades e pra gente alcançar gente de fato resultados efetivos para as mulheres a gente precisa disputar é orçamento a gente precisa priorizar o nosso debate dentro das políticas mulheres na sociedade não são seres indivíduos desconectados de toda a discussão então pra gente ter efetividade a gente precisa ocupar na verdade as pautas as políticas públicas especialmente aquelas que tem dinheiro então saúde educação são prioritárias pra gente conseguir de fato atender priorizar e oportunizar as nossas mulheres sendo assim é cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as convidadas de todos os convidados do público presente da equipe técnica da Assembleia que nos acompanha também a equipe técnica do nosso gabinete convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Obrigado.